Do Morumbis, jogadores do São Paulo estão nessa corrente e a gente vai ter esse drone aqui ó, passeando por cima do Morumbis, mostrando os detalhes do alto do clássico, nesse show de imagens do Paulistão 2024, nada escapa da transmissão do Choque Rei aqui na TNT e da Max. O Veiga já tá pronto pra dar a saída pra dar o primeiro toque na bola aqui do Morumbis, são oito da noite, mais dois minutinhos, tá com dois minutinhos de atraso aí depois do longo protocolo. Saída do Vendão, penúltima rodada do Paulistão, teremos nesse momento um minuto de silêncio aqui no Morumbis, um dos homenageados, um ilustre São Paulino, o empresário Abílio Diniz, que nos deixou recentemente. E outro ex-diretor e ex-presidente do São Paulo, José Douglas da Lora, nos anos 70 e 80. Autoriza o árbitro, saída do Palmeiras e o Choque Rei começa no Morumbis, com muita coisa em jogo nessa penúltima rodada do Paulistão. Vamos juntos, é São Paulo e Palmeiras, é Palmeiras e São Paulo, o Brasil inteiro acompanhando na TNT, acompanhando na Max. Só relembrando aí as brigas, né? São Paulo quer garantir a classificação para as quartas de final, ainda não assegurada matematicamente. E o Palmeiras quer a melhor campanha, como o primeiro colocado geral, para ter a vantagem aí de ir decidindo os jogos em casa e fazendo os mata-matas em casa. Lembrando sempre que nas quartas de final e na semifinal é mata apenas, é só jogo de ida. E na final, a final é em dois jogos. Quem chegar na final com a melhor campanha no geral, vai fazer a segunda partida no seu estádio. Veja o domínio aqui do Marcos Rocha. O Palmeiras já entra, sabendo da derrota do Santos para o Red Bull Bragantino. E hoje ele já pode assegurar essa primeira colocação na primeira fase. E o Zé Rafael tomou ali a primeira falta do jogo. Vai cantando forte o torcedor, mais de 50 mil, na verdade mais de 51 mil ingressos vendidos. Olha o Zé tentando levar, o Alisson estava acompanhando. É outra falta, duas faltas aí no espaço de 20 segundos. As duas em cima do Zé Rafael. O Luciano tenta chegar, o Alisson estava ali acompanhando. E é a mão do Luciano ali que vai nas costas do camisa 8 do Palmeiras. E o Veiga já está com a bola na mão ali para fazer a cobrança. É começo de choque game nessa noite de domingo. É clássico exclusivo na TNT, na Max. E agora o Hendrick e o Rio estão se aproximando ali também. O Hendrick foi lá combinar alguma coisa com o Veiga. Enquanto a gente está vendo o Rafael convocado para os amistosos da seleção brasileira. Agora em março contra Espanha e Inglaterra. Uma das surpresas aí na lista que o Dorival Júnior divulgou na última sexta-feira. E o Veiga está dando uma nova ajeitada na bola. O Ferreirinha ficou reclamando disso lá na barreira. E o Hendrick fica ali do lado do Ferreirinha. Em busca do centésimo gol, o Rafael Veiga na carreira. Veiga vem para o levantamento. Lá vem ele de pé esquerdo, jogou para a área. Melhor para a defesa do São Paulo. Aí o trabalho do Fergarese. Saindo lá com o Ferreirinha. Tenta fazer a pressão o Aníbal Moreno. A bola estoura o Nini. E o lateral é para o São Paulo aqui atrás. São Paulo que vem mesmo com o Lucas um pouquinho mais atrás. Com o Ferreira pelo lado esquerdo. O Luciano mais torto pela direita. Mas claro, pela qualidade, inteligência e mobilidade do Lucas. Ele vem como um meio atacante. Mas eventualmente pode fazer o centroavante nesse 3-4-1-2 do São Paulo. Meio que espelhado taticamente na ideia inicial do jogo do Abel. Embora ela seja muito variável. Aí o toque na frente para o Ferreirinha. Ele domina. O Wellington está passando. Ele segura. São dois em cima dele. O Rios e o Rocha. E o Rios já estava levando a bola. Mas o Candançã deu a falta. Vamos ficar atento aí. Porque são três minutos e já são três faltas no jogo. Até para a gente entender aí qual vai ser o estilo que o Candançã vai adotar na arbitragem aqui. A gente está revendo aí o lance. Olha o Lucas. Lucas Moura que perdeu alguns jogos nesse Paulistão. Está recuperado de lesão. Jogou lá em Campinas. Contra o Guarani. Jogou hoje o clássico como titular aqui do Morumbis. Vamos ver o lançamento para o Wellington. Essa bola está forte demais. O Wellington faz ali o sinal de positivo. Pois não, Bibi? O clássico é diferente, né? Não é uma decisão hoje aqui no Morumbis. Mas todos os jogadores do São Paulo que nesse momento são desfalques. Assim como costuma acontecer em final de campeonato. Estão aqui no Morumbis. O Calério, o Nestor, o Rafinho, o Luiz Gustavo, o Unicão e o Rato. Todos acompanhando o clássico do Camarote aqui no estádio. Pode não ser a final do campeonato. Mas tem cara de decisão. Jeito de decisão. Clima de decisão aqui no Morumbis. E foi as duas últimas decisões do Paulistão, né? 2021. Deu o São Paulo. Ainda com o Hernando Crespo aqui como técnico. 2022. Deu o Palmeiras de virada. Olha o Hendrik aí. Bola na área para o Veiga. O Veiga não consegue o domínio. Tira aqui de trás o Arboleda. Já tenta lançar para o Figueirinha. O Luan tentou tomar a frente. Arbítrio deu lateral para o São Paulo. Aí o ano passado teve o Água Santa. Agora, Jorge, é diferente do jogo contra a Lusa, que o Palmeiras jogou na última partida. O Hendrik hoje é muito mais aberto, né? Como ele fez no segundo tempo. No primeiro tempo ele estava mais por dentro, junto com o Flaco Lopes. E agora ele está mais aberto. Como no segundo tempo o Abel fez essa mudança. O Piqueires está bem aberto para o lado esquerdo. E o Zé, que eu imaginei que fosse jogar para o lado esquerdo lá mais aberto. Ele está mais centralizado do lado do Veiga. Então ele quer criar uma superioridade numérica também no meio de campo. Já que o São Paulo tem só três jogadores no meio. Veloso, vale a gente acompanhar também. Porque o Abel chamou o Hendrik a questão de 20, 25 segundos. E num papo rápido ele apontou para o Hendrik entrar um pouco mais. Jogar um pouco mais por dentro. E fez o Rocha abrir um pouco mais. Vamos ver se de fato foi só uma orientação momentânea do lance. Ou se isso vai se confirmar. Mas o Hendrik já está de novo um pouco mais para o lado. Zé Rafael. Deixando ali até o Piqueires. Morilo. Outro convocado pelo Dorival na sexta-feira. Aí o Everton vem trabalhar com os pés. Palmeiras vai tentando sair aqui do seu campo. Primeiros cinco minutos. Aníbal Moreno. O passe ficou atrás do Veiga. A Boleda já ganhou. Alisson para o Ferreirinha. Esse é o Lucas Moura. Domínio complicado. Que é o bonito. O torcedor gostou. Lá vem o Lucas. Passa pelo Aníbal. Levantou do outro lado. E o Marcos Rocha não deixa a bola chegar do Ferreirinha. Tem só o Fláculo lá na frente. Tem uma escorada ali de cabeça. Recuperação tricolor. Lá vem lançamento para o Ferreirinha. Fica nas mãos do Everton. Hoje é o duelo aqui de goleiros de seleção brasileira. O Everton que ficou fora dessa lista. Mas esteve na última Copa do Mundo. E o Rafael Moreno do São Paulo. Que é a novidade agora para a posição na seleção brasileira. Aníbal. Muita gente acompanhando na TNT. De olho também na Max. Você já tem a Max aí, né? Você já baixou. Está maratonando um monte de série na Max. Os filhos campeões de bilheteria. Está vendo o Paulistão também. Está curtindo esse novo app mais completo. Muito mais conteúdos na Max. E o Paulistão está aqui também. Claro. Olha o lançamento do Luan. Bola longa do Luan para o Flaco. O Lopes dominou. Caiu. O Kandansan manda seguir. O Flaco ficou com os braços levantados. Caído lá na área. Lucas Moura vai para o chão. E aí ele vai dar a falta do Muri. Do Luan pegando para cima do Lucas. E a gente tem que ver o lance lá. Com o Flaco Lopes do outro lado. Pessoal do Palmeiras. O Flaco continua reclamando. E esse é o lance. O Ferraresi está vindo aqui para o combate. E o Flaco vai para o chão. Há o toque, né, Veloso? Mas eu não marcaria, não. É, tem a mão ali do Ferraresi. Mas aí o Flaco Lopes parece que já se joga. Há um choque depois. Mas também, para mim, não foi lance para a penalti. Ô, Cicinho, você está de ouro no ataque do São Paulo. Mas não chegou ainda, né, Cicinho? É, pois é, Jorge. Na verdade, o show que ele está dando, por enquanto, é a torcida, né? Porque é um jogo muito estudado. Mas o Palmeiras vem com essa maneira dele de defender e sair, né, nessa bola longa. Porque a zaga do São Paulo, quando marca assim, em linha, sofre muito nas costas dos defensores ali. O Cicinho está lá no campo, né? O nosso embaixador tricolor está atrás do gol. Está sempre acompanhando os ataques do São Paulo. E o Veloso está aqui em cima comigo e com o Mauro. Os dois embaixadores hoje aqui no Clássico. Gente, é a sétima falta do jogo, hein? Essa do Figueirinha para a segunda do Hendrick. E falta no futebol brasileiro, você sabe. Você pode tomar café, ir ao banheiro, porque demora duas horas para cobrar. TNT Sports, paixão sem limites. Viva a emoção do Paulistão, profetizando na PEC Nacional. Começo mais estudado, mais nervoso do Clássico. Olha o Veiga aí, ó. Mais uma falta. Falta do Arboleda. E o jogo vai parando muito. Luan. Aí o passe é para o Murilo. Dá uma chegadinha no campo de ataque. Murilo vem chegando, rolando aqui para o Aníbal Moreno. Uma rivalidade cada vez mais crescente. São Paulo e Palmeiras têm se envolvidos em decisões nos últimos anos. Dois finais de Paulista 21-22. Mata-mata de Copa do Brasil. Supercopa do Rei. Supercopa do Brasil. Rei, né? Estamos acostumando com o novo nome. É a Supercopa do Rei, né? Está valendo também. Saiu. E a bola é do São Paulo. 2,65. Vitória do São Paulo. 2,89. O empate. 2,50. Vitória do Palmeiras. Os olhos atualizadas na tela aí para a galera. São Paulo mantém o Arboleda na sobra, na linha de 5, quando atacado. E o Palmeiras, quando ataca, o Murilo faz a lateral esquerda para soltar um pouco mais o Piqueires. E o Aníbal Moreno afunda para começar a sua jogada. Vai dali o Rios. Defesa do Rafael. Flaco tenta o rebote. E é tiro de meta para o São Paulo. Já teve que trabalhar. O Rafael, dá para a gente dizer que essa batida aí do Rios é a primeira finalização de mais perigo aqui do Choque Gay. Primeira defesa do Rafael. O Rafael, tá, depois da convocação, né? Primeira defesa com o goleiro de seleção. Foi buscar a bola ali no cantinho. E o Rios bate bem essa bola de meia distância. Agora quem está com a vida complicada também é o Ferrare. Porque ele tá saindo. Porque como o Palmeiras só tem o Flaco e o São Paulo tem três zagueiros, ele tem saído para perseguir o Zé Rafael. Só que o problema é que uma dessas que ele saiu ali, quem passou foi o Veiga. Então é um problema para a cabeça dele. Ele não sabe se ele pega o Zé Rafael e passa o Veiga. Porque é um problema que ele tá enfrentando lá por aquele lado. Primeiros dez minutos. Olha o Marcos Rocha aí. Ele faz o lançamento. O torcedor do São Paulo vem na vaia. O Rios já veio aqui para a direita. Leva o combate. Prende. Tá bem em cima dele ali o Pablo Maia. Outro convocado. Zé Rafael. Vem Palmeiras. Lá pelo outro lado. Murilo. Palmeiras que vem de vitória. Venceu a Portuguesa. Dentro do Canindé na última quarta-feira. Jogo que você viu aqui na TNT e na Max. Palmeiras vencendo o jogo de hoje. Já garante a melhor campanha da primeira fase, hein. O Santos perdeu hoje em Bragança. Olha o Luan tentando verticalizar. Arboleda tirando. Sobe a Níbal Moreno. Igor Vinícius vai tentar fugir. Passa o bonito. O torcedor gostou. Aí o Luciano. De novo para o Igor Vinícius. Chega Luan. Se essa bola sair. Vamos ver se o Flaco chega, ó. É, mas saiu. Saiu. Lateral é para o São Paulo. Alisson. Começo do clássico com o Morumbis. Lotado nessa noite de domingo. Olha o Figueirinha. Aí o Diego Costa. Rolou. Esse é o Wellington. Vai tentar o duelo com o Hendrick. Ajudando aqui atrás, ó. Fez o lançamento. O Everton tá saindo do gol. Mas não deu tempo, né. E aí o Luan manda a bola para o Mato. Cobrança do Wellington. Lucas. Aí o Rios disputando. O Wellington vem. Recua. Isso o Pablo Maia. São Paulo ainda não botou o Everton para trabalhar. O Rafael já teve que trabalhar do outro lado do chute do Rios. Pablo Maia mais uma vez. Veja como o Flaco vem aqui ajudar, ó. E ele interceptou esse passe aí. Foi bem o Flaco Lopes. O Zé Rafael vai tentar partir sozinho. O Ferrares vem para a trombada. E acaba fazendo a falta em cima do Zé Rafael. Muitas faltas, né. Continua. Continua a pegada do jogo. Olha lá, ó. Na verdade também. Além do Ferrares tem o Pablo Maia também. Com essa mão ali no Zé. Bolinha parada para o Palmeiras. E é sempre com o Veiga. O Veiga chegou. O Rafael vai orientar a defesa do São Paulo. 0x0 o começo de jogo do Choque Rei. Mais uma vez vai ficar só o Ferreirinha lá. Na barreira do Rafael. Cobrança do Veiga. Tem Flaco Lopes na área. Tem Murilo na área. Os dois zagueiros estão lá. O Juan está por ali também. Já foi autorizado. Veiga levantamento. Aníbal! Passa a esquerda com perigo. Aníbal Moreno. Ele sobe para o cabeceio. Se antecipe. Ela passa assustando. As duas chances do Palmeiras no jogo. Com seus volantes até aqui, hein. Aníbal quase abriu o placar. Jorge. Foi fragoso. Detalhe legal em relação aos dois volantes, né. O Rios muito elogiado pelo Abel Ferreira. Assim como o Aníbal Moreno. Inclusive o Rios foi o jogador que mais participou de jogos na campanha do título brasileiro de 2023 do Palmeiras. E o Aníbal até agora é o único que jogou todos os jogos do Palmeiras na temporada. É o Rios que foi uma contratação de Paulistão, né. De observação de Paulistão. Jogou o Paulistão pelo Guarani. E o Palmeiras trouxe logo depois disso. São Paulo tenta sair um pouco mais pela esquerda com o Wellington. E quem o acompanha é o Hendrik. Que é, como a gente já sacou, bem aberto pela direita. Mas falta aquela maior movimentação que é característica do Lucas. Não só ficar enfiado, mas recorre um pouquinho. Porque o Luciano segue bem marcado. E o Ferreira, por um ponto, bastante discreto. Caindo mais para o meio. Porque o Wellington tenta largar o campo aqui pela esquerda. Olha o Wellington tentou de primeira. Acabou errando, hein. Mas o São Paulo retomou. Pablo Maia. Hendrik acompanhando. Fica sem a bola o Pablo Maia. Uh, rapaz. O Veiga, hein. Vai tomar amarelo o Veiga. Amarelo para o Veiga. E aí nós vamos ver de novo, ó. O Pablo Maia. Vem na marcação. O Veiga está com esse braço ali, ó. E acaba atingindo. Esse amarelo padrão é para isso mesmo. É para cartão amarelo. Lógico que todo jogador que sofre. Isso tem um duplo mortal carpado. Mas ela é assim sempre a cartão amarelo. Nem mais que isso, nem menos que isso, não. Não, não. Esse é só o amarelo, tá. É, o Veiga abre o braço para proteger. Ele não faz nenhum movimento para acertar, né. Então, quando ele abre para proteger, há um choque. Aí não tem que ser mais do que isso mesmo, não. Abraçando o Wellington. Diego Costa é clássico nervoso do Morumbis. Ferraresi. 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 Daqui a pouquinho nós vamos mostrar as classificações, né. A situação dos grupos aí dentro desse Paulistão. Mas vamos ver o recuo para o Rafael. Que isso! Assim que o Flaco Lopes chega. Coração dos 50 mil São Paulinos aqui, vem na boca. Ih, rapaz. O Marcos Rocha chutou essa bola, bateu ali no Luciano. Luciano levantou meio rápido ali. Parecia que ia dar uma confusão, mas segurou. Eu acho até que o Marcos Rocha chutou porque ele achou que seria falta e não foi, né. Essa não foi marcada. Segue o jogo. E o São Paulo com muita dificuldade para criar. O Palmeiras marca bem. Está melhor até agora no Morumbis. Eu falava aqui da situação matemática. Daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de mostrar como é que está na tela aí esse grupo T. Mas nesse momento, todo mundo na briga. São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. Desses três, um vai ficar fora das quartas de final. O São Bernardo hoje ganhou do Agua Santo. Novo Horizontino empatou com a ponte preta. Aliás, a gente mostrou esse jogo. O jogo de Campinas antes aqui do Choque Rei. Diego Costa saindo para o jogo com a goleda. Do outro lado tem Fegaresi. Hoje o São Paulo, para você que chegou agora, jogando com três zagueiros. Veja aí a linha de três, ó. Aqui o Carpini montou. Passe do Diego Costa. Ferreirinha já ia se desequilibrando. Marcos Rocha chegou para tomar. Venga, volta. Rios. Olha onde está o Hendrick. Se a bola é uma linha de cinco, aí talvez não seja o caso de você ter um talento absurdo como o do Hendrick, só marcando. Até porque o Wellington segue com dificuldade para atacar. E um empate técnico aí na posse de bola. Aí a gente mostrando a classificação, né? São Paulo está indo a 19 com esse empate. Está tudo... Tudo embolado. Vai ficando tudo para o domingo que vem. Mas São Paulo precisa ganhar para ter um respiro maior, né? Ganhando ele vai a 21. Alisson. Chamando outra vez o Rafael. Vem com os pés o goleiro tricolor. Aí o Ferranese nesse apoio aqui com o Igor Vinícius. Lucas. Vindo aqui buscar, né? O Hendrick indo lá no campo de defesa. O Lucas vem aqui também para tentar ajudar nessa saída do São Paulo. Diego Costa. Veja aqui o trabalho do Wellington. O Hendrick está bem em cima dele. O Ferreirinha devolve. O Wellington tem bastante espaço. Ele vai embora. Luciano está correndo por dentro. Chegou na área. O Wellington bateu cruzado. Luciano não chega. Se lamenta, se desespera. Ele fechou na segunda trava. Ele se esticou todo para o carrinho. Muito espaço teve o Wellington aqui para esse contra-ataque, hein? Sim, senhor. É, exatamente, Jorge. Esse contra-ataque do São Paulo é algo treinado, obviamente, né? O Ferreirinha ali armando essa jogada. E o Wellington chegou aqui na frente. O Lucas estava entrando ali na meia-lua da grande área. Se ele espera um pouquinho e dá espaço para trás, seria uma jogada melhor. Mas já é uma boa iniciativa do São Paulo que não tinha criado nada até agora. E é interessante que é exatamente o buraco que desta vez o Hendrik não acompanha o Wellington e foi bem. Coisa de um grande jogo com detalhes, técnicos, nuances. Um talento como o Hendrik tem que ser explorado lá na frente. Mas quando ele não acompanha e todo mundo tem que marcar e atacar, dá o buraco que o São Paulo aproveitou-se muito bem. Sai para o jogo o Murilo. Duas chegadas de perigo do Palmeiras. O São Paulo conseguiu a sua chegada perigosa agora também. Aí o Marcos Rocha para o Hendrik. De primeira na frente. Veiga vem trombando. Diego Costa tomou dele. E aí o Hendrik fez a falta. Cobrou rapidinho o São Paulo. Aí a joia do Palmeiras. Jogando aí o seu último paulistão antes da ida para o futebol espanhol, da ida para o Real Madrid. E tentando um pique campeonato. Campeão em 2023. O Ferraresi acabou se livrando da bola, mas o Luciano acredita sempre, né? O Murilo já percebeu e recuou. O Everton já repõe. Vamos caminhando para 20 minutos aqui no Morubis. Com todo o nosso time aqui no Morubis. Todo o time da TNT Spox. Numa super transmissão do Choque Rei. Numa grande cobertura do Paulistão na TNT e na Max. Bem-vindo, bem-vindo a você aí na Max. Maratonando suas séries. Dando uma paradinha. Curtindo o Paulistão. Que lançamento para o Hendrik. Matou, botou na frente. Aí a marcação do Wellington chegou. A bola vem para a área, para o Veiga. Ele bate com o desvio do Arboleda. E tem escanteio para o Palmeiras. O Veiga já vem caminhando aqui para a cobrança. Palmeiras vai ter bolinha parada. Passamos dos 20. Echa-se do primeiro gol do Choque Rei. Enquanto você está vendo o Veiga, eu estou de olho dos zagueiros que já chegaram lá, né? O Murilo está lá na marca do pênalti. O Luan está lá também. Cobrança autorizada. É o Veiga. Levanta. Avento sobe a Arboleda. O Debote vai ficar ali com o Piqueires. Vamos ver, ó. Vai jogar para a área. De novo. O Piqueires levanta. E aí o Luciano não quis pagar para ver, né? Outro escanteio para o Palmeiras. Agora é pressão do Vedão. E o Veiga vem aqui lentamente. Passa a mão ali no cabelo. E aí você vai passear por trás do gol do Rafael. Olha quanta gente ali na pequena área. O Abel está de olho. É mais uma cobrança. Vamos ver se o Veiga repete a estratégia, se ele bate diferente. Bateu curtinho, ó. Hendrick, Veiga, jogadinha ensaiada. Para trás, Marcos Rocha do outro lado. O Luan vai tentar salvar, mas aí já tem um impedimento marcado. Ó, sucesso de bilheteria. Pompando dos cinemas do Brasil. Uma super produção da Warner Bros Pictures. Tudo na parte 2. Uma ficção científica de tirar o fôlego já nos cinemas, hein? Galera, já pode conferir. Alisson. São Paulo vem para o ataque. Aí o passe do Pablo Maia para o Lucas Moura. Lucas acelerando. Foi passando. O Lucas limpou. Deixou Luan no chão. Bateu. Trafa. Atu pelo Murilo. Jogadaça do Lucas. Passe escanteio para o São Paulo. E o São Paulo precisa dele para exatamente fazer isso aí. É o cara que tem essa capacidade de desequilibrar nesse cinco. Exatamente. Ele nessa arrancada aí, na velocidade, é difícil pará-lo, viu? É o Luan. Sofreu nessa aí, hein? O Igor Vinícius bate o escanteio. Diego Costa acabou de chegar na área. Pediu para o Igor Vinícius esperar. Escanteio tricolou. Quase 23. Passamos da metade do primeiro tempo. Levantamento. O Lucas sobe. E o Lucas é pequenininho, rapaz. E é tiro de meta. Em abril. Tem simplesmente Sandy e Fábio Pochado. Uma comédia romântica divertidíssima. Evidências do amor. É a história de um casal que tem a música Evidências como trilha sonora. Eles estão em crise. Mas a música ajuda. Faz com que eles relembrem grandes momentos da vida, da relação. Resolvam, se entendam. É muito legal. Vai estrear no dia 11 de abril com Sandy, com Fábio Pochado e grande elenco somente dos cinemas. Ó o recuo. O Wellington teve que voltar. Aí o Rafael numa saída perigosa. Arboleda mandou pra frente. Entre que vem. Bola é do Palmeiras. Aníbal. Fez o passe aqui, o trabalho do Veiga. Veiga recuando. Rios. Vai começar aqui atrás com Luan. Domínio do Murilo. 0x0 por enquanto no Choque Rei. Passe na fogueira. Piqueires está tentando consertar ali. Jardim. Diga. Essa é só a segunda vez na temporada que o Carpini faz uso desse esquema com três zagueiros. E ele está até agora, 24 minutos de jogo, tentando consertar posicionamento e também saída de bola. Invariavelmente chamando o Arboleda e Diego Costa pra conversar. E é a primeira vez que o Arboleda, o Diego Costa e o Ferraresi atuam juntos. Na primeira vez no ano no qual os três zagueiros vagam antigo. O Rios perdeu a bola, Lucas rolou, Ferreirinha ajeitou, devolveu, passou pelo Lucas, vem pancada. Gol! Do São Paulo! Alisson! Na pressão em cima do Rios, na pressão na saída de bola do Palmeiras, vem Lucas, vem Ferreirinha. Ela passa pelo Lucas. E aí o Alisson não perdoa, não despediça. Alisson pra abrir o placar aos 25 minutos, se não deu pro Lucas. O Alisson diz, eu resolvo, deixa comigo, de pé direito pra abrir o placar. Um para o São Paulo! Zero para o Palmeiras. Você viu tudo aí de pertinho, né, Cicinho? E viu que era um tiro de meta pro Palmeiras. E a pressão alta do São Paulo funcionou, Cicinho. Exatamente. Tudo começou com uma saída de jogo errado pelo meio da área ali. Onde o São Paulo recuperou e aproveitou muito bem. Oportunidades assim e um clássico não pode deixar de aproveitar. E o São Paulo foi muito feliz. E agora nós estamos vendo o Pablo Maia ali, que tá sentindo muita dor ali. Numa pancada que levou na canela. Esperamos que não seja nada de grave. O sorriso do Alisson! São Paulo na frente do clássico! Ô Veloso, eu queria te ouvir. Nós acabamos de mostrar a repetição do lance, a imagem por trás do gol. E a gente vai ter a chance de ver novamente. É, queria te falar com você da participação do Everton no lance como um todo, tá? A saída de bola ali. E o Rios acabou perdendo depois. E na finalização do Alisson, me dá a impressão de que a bola passa bem próxima ali do goleiro do Palmeiras, Veloso. É, a saída de bola por dentro ali é muito complicada. O passo tem que ser muito preciso. E o Everton dá uma bola ali que dificulta o domínio do Richard, porque ela não foi com essa precisão. Aí ele erra o domínio e propicia um contra-ataque em que a princípio o São Paulo tava 3 contra 1. Conseguiu armar e a finalização do Alisson realmente passa ali no raio de ação do Everton. A minha dúvida é se ele viu no momento da batida, mas ela passou muito próxima ali da mão e do pé esquerdo também. É uma bola que daria pra chegar, sim. Bom, o jogo já começou. A gente tava vendo, Mauro, enquanto o Veloso falava, que no momento da pega da bola tem o pé ali do Rios que vai na canela do Pablo Maia. Amarelou, tá? Ficou só no amarelo. Obrigado, Fragoso. Não teve chamada de vá, não, Mauro. É, eu acho que foi o bala esticado. Eu acho que era o lance pra cartão amarelo na desatenção, na infelicidade do Rios. A fase não é boa do Everton. E o Alisson apareceu bem como precisava fazer o São Paulo. Dava muito espaço pro Palmeiras. Dessa vez mordeu e aproveitou. O Palmeiras era um pouco melhor, mas o São Paulo foi mais eficiente. Detalhes de um grande clássico, que pode e deve ser melhor. Agora resta saber como é que vai ser o São Paulo do Carpini. Se vai recuar muito e se o Palmeiras vai continuar trabalhando a bola como agora. Bola longa, Veiga vai na linha de fundo, no limite do campo, cruzamento. Chegou a pingar na área. E aí o Igor Vinícius vai tirar de cabeça pra lateral. E não precisa dizer, mas é sempre bom reafirmar que é o lance que vale para o lance do jogo bet nacional. O gol de São Paulo até agora, no Choque Rei. Gol que vai fazer do São Paulo se isolar na liderança. Olha aí o Hendrik. São dois ali próximos, ele tentou o passe pro Veiga. Já perde, Ferreirinha. Tenta passar com pouco espaço, sai do mole e tudo. Oi, Bibi. O Alisson fez questão de atravessar todo o campo pra comemorar com os dois lados da torcida do São Paulo. Esse foi o primeiro gol dele na temporada. O quinto dele no terceiro ano vestindo, defendendo a camisa do São Paulo. E ele foi o décimo segundo jogador diferente a fazer gol pelo Tricolor nesse ano de 2024. É, todo mundo tá sentindo o gostinho, né? Olha o Flaco Lopes aí. Carinho na bola. Bola, só na bola. O Jorge ainda sobre o gol. O Everton, com certeza, nós já vimos ele pegar bolas muito mais difíceis do que essa. É, tem sido aí um tema recorrente aí nos jogos do Palmeiras. A fase aí do Everton nesse ano de 2024. O Igor Vinícius tá aí no chão. Foi o primeiro chute no alvo mesmo do São Paulo, Mauro? Isso. O Palmeiras teve aquele lance de longe do próprio Rios pra ótima defesa do Rafael. E dessa vez chegou o São Paulo, bateu e fez. Oferecimento, Beto Nacional. E na microcâmera, o gol do Alisson. A câmera que vai perseguindo o autor do gol. A vibração do volante Tricolor. Pra explodir os mais de 51 mil torcedores aqui no Morubizio. O Abel imediatamente pensativo ali. Depois do gol sofrido. Trabalhando o Rafael. Quase meia hora do clássico. Tricolor na frente. Ó o Diego Costa lançando. O Marcos Rocha vai esticar a perna ali. Porque o Luciano... E o Luciano não desiste, hein? O Everton. Estourou essa bola ali pro meio do campo. Subiu o Wellington. Ferreirinha não consegue ficar com ela. E o Everton vem trabalhar com os pés aqui de novo. Quase meia hora de jogo. Jorge. Diga. Detalhe em relação ao sistema defensivo do Palmeiras. Que entrou em campo com a melhor defesa ao lado do Red Bull Bragantino. Sofrendo apenas 8 gols. Agora sofreu o nono gol dentro do Paulistão. Então o Red Bull Bragantino se isola como a melhor defesa da competição nesse momento. Tirou de cabeça ali. O Luan. O Piqueires vai ver a pressão do Igor Vinícius. Que mandou do carrinho pra lateral. Ó, todo mundo sabe que a TNT Sports é a casa da Champions. Mas agora da Champions Feminina também, hein? A partir do dia 19 de março. A Champions Feminina já tá nas quartas de final. Nós vamos começar daí em diante. Jogos na tela da TNT. Na Champions Feminina tá chegando a hora também. Ó, Luciano. Subiu ali a perna. Bola deu uma raspada ali no Murilo. Murilo ficou reclamando com o árbitro ali. Lateral já foi cobrado. Fecha aí o Alisson, autor do gol. Pablo Maia. São Paulo vai ganhando a segunda seguida. Vai dando um passo importante pra se classificar pras quartas de final. Diego Costa. Dos quatro chamados grandes aqui do estado de São Paulo. Palmeiras já tem a vaga. O Santos também. O São Paulo tá vivíssimo. E o Corinthians teve ontem a eliminação matematicamente confirmada. Com uma rodada de antecedência. O melhor do Henrique a gente sabe com a bola. E se a bola ele é muito inteligente. Teve uma partida brilhante no derby. Esses recursos pro Rafael tão dando uma assustada aqui, né? Pra todos os goleiros. Até agora o resultado deve ter bem a isso. Eu acho um desperdício o Henrique ficar como ala pela direita. Ele tem que rodar mais o ataque. Pode fazer o Richard Rios. Pode fazer qualquer um aqui do lado. É um desperdício até pela dificuldade do Palmeiras. Deixar o Henrique só como ala. Quanto mais ele tiver liberdade, melhor pro Palmeiras. Problema, né, Mauro? O Ferreirinha tá levando o Marcos Rocha lá dentro. E alguém tem que fazer. Eu acho também que o Henrique não seria o ideal pra estar deslocado aqui pro lado. Longe do gol do Rafael. Completamente longe do gol. São Paulo aproveita esse pé nessa situação. E que tem a vantagem por enquanto. Tirou aqui o Diego Costa. Lateral pro Palmeiras. Cobrança do Piqueires. 1x0. Gol do Alisson. Gol do Alisson. Foi aos 25 minutos. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Olha a pressão do Ferreirinha. Lançamento pra corrida do Henrique. Chega primeiro o Diego Costa. Aí o Pablo Maia não conseguiu ficar com ela, não. Rios. Devolução pro Aníbal Moreno. Pode até bater dali. Preferiu a abertura. Vamos ver o Piqueires do cruzamento pra área. Flaco Lopes. Subiu. Último toque dele. Segundo árbitro. E é só tiro de meta pro São Paulo. O Oscar está chegando. A festa mais importante do cinema. Ana Furtado chega mais. Já tá no clima. Você que tá curtindo o Choque Rei se prepara. Porque a maior noite do cinema tá chegando, hein. É o Oscar 2024 domingo, dia 10 de março. Ao vivo na TNT e na Max. É isso. Dia 10, hein. Já vai comprando aquele estoque de pipoca, tá. É o Oscar mais humano aqui na TNT. E também na Max. Como disse Ana Furtado. Comando Ana Furtado e toda a nossa equipe de especialistas. Mostrando toda a festa, toda a premiação pra você. E esse é no domingo que vem, tá, gente. Ah, dia 10, dia 10. É domingo que vem. Vai passar o domingo com a gente. Tem a última rodada do Paulistão. Nós vamos mostrar Santos e Inter de Nimeira. A Inter tá brigando por vaga. Depois tem o último lance. Depois tem o Oscar. Hendrick. Falta. Atropelado aí o Hendrick. E cartão amarelo pro Pablo Maia. Primeiro São Paulino amarelado na noite. Veja aí, ó. Como ele puxa o braço do Hendrick. Palmeiras vai ter bola parada. São três cartões amarelos do jogo. Até aqui. Firmado aí pro Pablo Maia. Também convocado pelo Dorival. Estará lá na Europa. Na segunda quinzena de março pra próxima data FIFA. Você viu ali o Rafael pedindo dois na barreira, né? Tá lá o Wellington. Tá lá o Ferreirinha. Mais pra direita. Mais pra direita. Estou chegando aí. Hendrick Veiga. Com quase trinta e cinco minutos. O Vedão tenta o empate aqui do Morubis. Torcedor São Paulino vai. Faz a parte dele. Palmeiras tem um repertório interessante de jogada ensaiada. Mas numa dessa o Veiga vai bater direto rumo ao gol sem, hein? Lá vem Veiga. Já foi autorizado. Ele vem de pé esquerdo. Tentou por baixo da barreira. Bola ia voltando. O Wellington estica a perna. O Veiga tá caído lá com a mão na cabeça, hein? Jogada segue. Marcos Rocha tentou levantar. O Veiga já tá de pé. O Wellington tirou mais uma. E vira lançamento pro Lucas. O Everton vem aqui do meio do caminho. Foi bem o goleiro do Palmeiras. Veio como um íbero aqui. Veio pra salvar. Voltou pro São Paulo. Que é ajeitada do Luciano. Numa bola difícil de bater tua tabelinha com o Ferreirinha. O Veiga tira parcialmente. O rebote é do Lucas. Aí ele abre pro Igor Vinícius. Tem Luciano na área. Tem Ferreirinha também. Igor Vinícius pra cima do Piqueires. Passou. Levantou. Subiu o Luan. Vamos ver se... Bem, Pablo Maia. A defesa do Everton. Jorge. Ele gosta de pegar assim de fora da área. Oi, Bibi. Pablo Maia era um dos jogadores do São Paulo que entrou na partida pendurado. Levou o cartão amarelo. Então desfalca a equipe na última rodada da primeira fase contra o Ituano. É, o Ituano desesperado. Ó, nos canais de WhatsApp do São Paulo e do Palmeiras, que a TNT Sports botou no ar e tem muita gente já acompanhando, a gente botou as enquetes lá, tá, pras duas torcidas. No canal do São Paulo a gente tá perguntando se a galera tá gostando do esquema com três zagueiros de hoje. E no canal do Palmeiras, a enquete é sobre a participação desse aí, do Everton no gol. Se ele falhou ou não, se podia fazer algo melhor. Enfim, você pega aí o seu celular, aponta pro QR Code, você que é São Paulino, pro canal do São Paulo. No QR Code do Palmeiras, o palmeirense aponta, vai ter todas as notícias do seu time. Memes, vídeos, tudo que a equipe da TNT Sports manda aí todo dia. Ó o Piqueires, cercado ali pelo Igor Vinícius. Piqueires volta um pouquinho. Reta final desse primeiro tempo, Murilo. Aí o passe é pro Luan. Chega o Hendrik, vem voltar mais um pouquinho. Tá voltando bastante aí o Hendrik. Como o Mauro Veloso já destacaram aqui. Aníbal. Agora é o Palmeiras que vai com todo mundo pro campo do São Paulo. Luan. Palmeiras aumenta a pressão. São Paulo tenta roubada aí pra pegar essa linha alta do Palmeiras. Marcos Rocha pro Rios. Vai na linha de fundo. Parou ali na frente do Wellington. Tenta passar. Tem cobertura do Ferreirinha. Chuta em cima do Rios. E a bola é do São Paulo. Daqui a pouquinho no intervalo, nós vamos contar uma história dessa rivalidade aqui. Entre São Paulo e o Palmeiras. É a história de dois irmãos gêmeos. E como a família deles ficou nesses últimos anos. Porque toda hora tinha uma decisão. Tinha um jogo importante entre São Paulo e Palmeiras. E os irmãos, cada um tava de um lado, né? A Tainá Espinosa vai contar já já. Essa história pra gente. Uma hora tinha final envolvendo os dois. O São Paulo era campeão. Aí o irmão ficava feliz. Depois era o Palmeiras campeão. Aí o Rios era do outro lado. Uma história legal que a gente vai mostrar. Como é que eles conviveram com isso, né? Como é que eles convivem com essa rivalidade? Ó o Lucas aí. E o Luan corre pra evitar o escanteio. Mas não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Tocina, aplaude. Escanteio pro São Paulo. São 38 minutos. É noite de Paulistão. Se crê de 2024. Ó o tempo pra aparecer alguém pra bater o escanteio. Só agora o Wellington tá vindo aqui. Tranquilo e calmo. O Flaco Lopes volta pra ajudar na bola parada defensiva. E o Wellington chegou pra jogar a bola pra área. Bolinha parada pro Tricolor. Quase 39. Mais uma vez arquibancadas cheias. Sempre muito legal ver esse clima aqui do Morumbis. Olha o arboleda ali com o Rios na marcação, né? Duelo bem sul-americano esse aí. O Wellington já foi autorizado. Pé esquerdo. Levantamento. Toque pro meio. Bateu ali no Rios. Depois o Flaco. Chegou pra tirar. E aí essa bola... Pra ninguém. Domingo, então, como eu disse, tem o Oscar. E tem a última rodada do Paulistão. Tem Santos e Inter de Limeira. Santos também quer essa melhor campanha na primeira fase, né? E a Inter buscando vaga. Domingo na fila. 3 e 15 da tarde. Ao vivo. Exclusivo na TNT e na Max. E na nossa hashtag... Choque Rei na TNT. Laura Almeida pergunta pro Cicinho. Se ele sabe a média de gols do jogo. Você sabe o que ele não vai saber. Dele jogando pelo São Paulo. Choque Rei. Oito jogos, quatro gols. É média de artilheiro, né, Cicinho? Ah, eu jogava de atacante, mora. Não era lateral, não. Ó o passe do Figueirinha pro Lucas. Rolou na frente. Luciano. Você viu que tinha uns quatro em volta do Luciano. Não tava fácil, não. Palmeiras tirou bem o espaço. Ó o Zé pro Venga. Já vamos bater. 40 minutos. Vai dando tricolor. Por enquanto, no Choque Rei. O Flaco conseguiu aqui um arremesso lateral. Vai esperar o Marcos Rocha chegar pra cobrança. 40 minutos. O São Paulo, nesse ano, já levou a melhor na Supercopa do Brasil. Hoje o Dueno é na penúltima rodada do Paulistão. Eles ainda podem se encontrar. Quem sabe, né? Lá na frente. O Palmeiras já tá classificado, mas quer ser o primeiro geral. O São Paulo ainda tá buscando essa vaga. Fizeram a final de 21. Fizeram a final de 22. Ó o Piqueires. Recuando. Chamando o Murilo. Luan. Todo no ataque. O Palmeiras de novo. Olha o Rios, ó. Rios. Ele já finalizou uma de fora hoje. Essa pegou do Diego Costa. Disputa do alto. Subiram dois do São Paulo de uma vez só. O Luciano foi o último a tocar. Ela volta aqui atrás pro Marcos Rocha. São Paulo agora se defende. Agora o Palmeiras vai ter que partir pra tomar essa iniciativa. Vai precisar muito desse aí do Hendrick. Mas o último toque é dele. Na disputa com o Ellington. E o lateral é pro São Paulo. E essa semana tem Champions. Terça-feira. Vamos conhecer os primeiros times classificados pras quartas de final. Terça-feira. É dia de Real Sociedad em Paris Saint-Germain. Tá dois a zero pro PSG. A Real Sociedad vai com tudo pra cima. Joga na Espanha. Na TNT e na Max na próxima terça. Terça-feira também tem Bayern e Lazio no Space e na Max. O Bayern perdeu na Itália. Arrumou a complicação. Vai ter que virar isso aí na terça. Tá em crise. Grandes jogos na casa da Champions na próxima terça-feira. E o Palmeiras sentiu o gol. Né, Veloso? Desde o gol teve aquele leste com o Flaco cabeceal pra direita. Na esquerda, leste do Rafael. São Paulo com inteligência vai administrando o placar. É, tá administrando bem. O São Paulo conseguiu a vantagem quando o Palmeiras era melhor. Uma saída errada lá de bola por trás. O Richard acabou perdendo o gol do São Paulo quando o Palmeiras era melhor. Agora o São Paulo administra bem o jogo. O Palmeiras não consegue ser ofensivo porque os lados do campo principalmente não funcionam muito bem. E aí o São Paulo com três zagueiros leva vantagem defensivamente. E a gente tá revendo uma subida do Rios ali com o Luciano. E depois o Diego Costa deu um chega pra lá. O juiz deu falta nesse lance em cima do Flaco Lopes. Ó o Zé. Tá difícil. O Zé tá sozinho ali. São dois. Levou pra linha de fundo. Tava completamente sozinho. Tiro de meta pro São Paulo. Daqui a pouco no intervalo a Tainá Espinosa lá do gramado. Vai trazer a história de dois irmãos gêmeos. Um São Paulino, um Palmeirense. E vai mostrar como é que eles convivem com essa rivalidade. Olha o Banco do São Paulo aí. Lembrando que aí no Banco do São Paulo está Rames Rodrigues. Será que vem no segundo tempo? Fez gol e deu assistência lá em Brasília. na última quarta-feira. Ele que não ia ficar, mas acabou ficando no São Paulo. Daqui a pouquinho a gente mostra as opções de banco do Abel também. Não tem pressa ali o Rafael pro tiro de meta. São Paulo vai ganhando com o gol do Alisson. Subiu ali o Rios. Se esticou. O Alisson ali por dentro. Mas a bola é do Palmeiras. É do Zé Rafael. Estava pressionado. Voltou. Aníbal pro Zé. Murilo. Saída rápida. Aníbal Moreno. Veiga foi lá pro outro lado. Flaco Lopes tá lá dentro da área. Aí a bola é pro Aníbal. Tenta devolução. Melhor pra Igor Vinícius. Vai sair jogando o São Paulo. Mas vai lá o Flaco Lopes. Pra cima do Igor Vinícius. Lateral pro São Paulo. Aí estão os reservas do Palmeiras. Tem o Mike aí que tá voltando. Tem o Gabriel Menino que fez um golaço no meio de semana. E tem o Caio Paulista. Que tá pisando aqui no Moro Guis pela primeira vez. Depois da troca de clube. E ele está aqui na... Atrás onde eu estou sentado aqui. E a torcida tá falando algumas coisinhas pra ele aqui. Rapaz. Se ele pisar no campo. Tamanho da Havaia aqui. Quero nem imaginar. Primeiro tempo caminhando pro fim. É o Alisson ali pra cobrança dessa falta. Já vamos bater 45. Daqui a pouquinho vai subir a plaquinha aqui do... Hilbert da Silva. Quarto árbitro. Já tá até com a plaquinha na mão. Você não tá vendo na imagem aí. Mas tá vendo na minha frente aqui na cabine. Já, já sobe. Ó o desvio. Desvio seria pro Ferreirinha. A bola acabou passando por ele. Trabalho do Everton. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Morubis. Murilo. Ó o Aníbal. Ó a pressão. Aí o recuo pro Everton. Dois. Mais dois. Valeu, Bibi. Chega o Costa subiu. Lucas vem. Recua. O Ellington chamando o Arboleda. Tem o Hendrick ali apertando. Beleza. Dois minutinhos. Vamos que vamos. Recuo pro Rafael. Dessa vez sem muitos sustos o goleiro do São Paulo. Casquinha do Ellington. Ferreirinha. Vai levando aqui pra ponta. Ferreirinha vai pro drible. Tenta fugir do Marcos Rocha. Segurou. Deu tapa na frente pro Ellington. O Candançã tá apontando escanteio nesse último toque do Rios. O Ellington nem reclama. Só escanteio mesmo. E não há necessidade de reclamar mesmo. Porque foi. Tocou na bola aqui o Rios. Uma boa recuperação aí. Que era uma jogada muito perigosa pro São Paulo. De um São Paulo como já destacou o Veloso. O Cicinho também melhor desde o gol. Primeiro até o gol. Do Alisson Palmeiras. Era melhor. De lá pra cá o São Paulo não só pela vantagem. Mas tranquilo. Marcando melhor. Errando menos passes. E sendo mais eficiente. Por isso merecendo por enquanto a vitória. Cobra essa curtinha do escanteio. Olha o Figueirinha. Pé direito. Bateu. Passa a esquerda. Olha o efeito que pega essa bola curva que ela faz. Não ia dar mesmo. Pro Everton chegar nessa não. Figueirinha foi escapando. E que perigo. E quase saiu o segundo gol do São Paulo. 46 e 20. Lembrando que domingo que vem tem Santos e Inter de Nimeira. E só pra gente confirmar, né? A Inter de Nimeira tem duas vitórias a mais que o Mirassol. Que perdeu ontem pra Portuguesa. Só pode chegar aos mesmos pontos da Inter. Mas no critério de desempate já tá fora o Mirassol. Então nós já temos inclusive um confronto definido, né? Red Bull e Inter. Ó o Lucas, ó. Ó o Lucas, ó. Jogadaça. Murilo. No último instante. O Lucas foi fazendo fila. E agora é o seguinte. O Rios tá caído. O Ferreirinha fica louco aqui. Porque o Juiz mandou esperar. Porque o Rios tá caído ali. No meio campo com a mão no rosto. O Lucas e o Everton tão conversando sobre o lance. É, porque é o seguinte. O Lucas faz o giro, vai escapando em cima do Rios. E aí tem. Mão aberta e tal. Não sei se ela pega necessariamente do rosto do Rios, né? Mas enfim, o Rios ficou caído. E o Murilo vibrou muito aí. Porque o Lucas ia fazendo um golaço. E o Murilo evitou no último instante. Olha lá, o Rios ainda tá caído. E o Candanço acho que já vai encerrar o primeiro tempo. É, aproveita. Não quer se complicar. Claro, já vamos todo mundo pro vestiário. Fim de primeiro tempo do Ouro Viz. Tá dando o São Paulo 1x0. E os gêmeos rivais dentro de casa. Que história que você vai mostrar pra gente no intervalo. Tô curioso, viu, Tainá? Daqui a pouco a gente mostra essa história pra galera que tá junto com a gente. Acompanhando aqui o Choque Rei. Rapaz, tem reclamação pra arbitragem, hein? É, por enquanto 1x0 pro... Perfeito. Daquilo que a gente falava, né? E até em cima daquilo que colocou também Gustavo Mortari de Chavan, de São Paulo. Que faz 23 anos hoje. E ele disse que ele só quer de presente de aniversário o Abel colocando o Hendrick no ataque. E não como ala pela direita. Vamos ver se isso vai acontecer no segundo tempo. Tamo vendo aí a pranchetinha do Abel. E as instruções ali de posicionamento pro Mike. Ó, alguma coisa ali na ponta direita. Ali como ala, né? Deu pra tentar entender um pouquinho. Mas o Lázaro a gente tava até lembrando. Falando aqui fora do ar, né, Veloso? O Lázaro quarta-feira a gente tava lá no Canindé. Entrou bem no segundo tempo, né? É, o Lázaro tinha estreado pouco tempo antes. E o Abel usou só agora, né? Ele entrou mais no segundo tempo e teve uma boa participação. Foi a melhor. As duas foi a melhor, sem dúvida. Chamou a atenção do Abel com certeza. Por isso, usando no clássico que o Palmeiras tá em desvantagem, precisa de uma reação. E o Lázaro foi escolhido pra tentar buscar esse empate. Vamos pro segundo tempo. Saída do São Paulo aqui no Morubis. Luciano tá só esperando o apito do árbitro pra dar o primeiro toque na bola. Autoriza o árbitro. Vamos pro segundo tempo. Saída do São Paulo. Galera acompanhando o Choque Rei na TNT e na Max. Inclusive, você continua participando com as nossas hashtags. Ali no cantinho, Choque Rei na Max, Choque Rei na TNT. As hashtags seguem a mesma, as mesmas pra essa segunda etapa. E o nosso time também. O Mauro Betinho Veloso aqui comigo na cabine. O Veloso embaixador do Verdão nesse Paulistão. O Cicinho lá no gramado acompanhando o ataque do São Paulo. O embaixador tricolor do Paulistão, a Bianca Molina, o Rodrigo Fragoso. Pegando todos os detalhes na beira do campo. Um show de transmissão do Paulistão. Do jeitão que a TNT Spock sabe fazer. Palmeiras então com Mike e Lázaro. Caras novas. Nos lugares do Rocha e do Rios. E o São Paulo igualzinho ao primeiro tempo. E querendo esse, recuando pro Murilo. Vale destacar, Mike voltando de lesão. Rebatida aqui do Wellington. Essa bola vai ficar fácil aqui pra Everton. Repõe rapidinho o goleiro do Palmeiras. Estamos no início do segundo tempo. Noite de domingo, noite especial. Noite de Choque Rei. Aproveite. O Brasil inteiro acompanhando uma das grandes rivalidades do continente. Mike corre, corre e evita a saída. A inversão ficou um pouquinho atrás pra ele. Chamando aqui Murilo. O Palmeiras vai ter que ir pra cima nesse segundo tempo. Trabalho de bola de Rafael Veiga. Esse o Lázaro. Teto drible. Não passa pelo Igor Vinícius. Vem Piqueires de trás. Lázaro. Segurou. Deixadinha bonita. Aí o Piqueires. Voltando pro Zé Rafael. Aí vem Murilo. De Murilo pra Luan. De Luan pra Mike. Palmeiras vai tentando ocupar o campo do São Paulo. Bola pelo alto. Subiu o Wellington. Aí a pressão. Recurro pro Diego Costa dentro da própria área. Tira dali o Diego. Subiu o Murilo. Palmeiras tenta tomar iniciativa. Passe pro Hendrick. Chama pro drible. Não passa. Lucas vem na cobertura. Tem trombada. Tudo isso aí valeu. O Hendrick vai lá morder. Vai lá pra cima da boleda. Alisson o autor do gol. Rola pro Ferraresi. O São Paulo tá de olho na classificação. Ainda não tem vaga segurada. O Zé Rafael comete. A primeira falta nesse segundo tempo em cima do Alisson. Você vai passeando pelas arquibancadas. 51 mil ingressos vendidos. Daqui a pouco vai ter a divulgação certinha do público da amenda. Mas é tradição aqui, né? Nos Jogos do Morumbi. É o que a gente tem visto em 2024, viu? Em 2023 inteiro. O torcedor do São Paulo sempre presente. O São Paulo campeão da Copa do Brasil em 2023. O Palmeiras foi o campeão brasileiro de 2023. São torcidas que estão levantando troféus. Tiveram um grande ano de 2023. E o Palmeiras ainda foi o campeão paulista. O bicampeão paulista em 2023. Veja aí o Luan. Aí a bola é para o Mike. Vevoando o Luan mais uma vez. A posse é do Palmeiras nesse início de segundo tempo. Vigueires. Chamando o jogo com o Murilo de novo. Aníbal. Teve uma chance de cabeça perigosa no primeiro tempo o Aníbal. Mike para o Aníbal Moreno. Devolução. Mike vai na linha de fundo. Cruzamento. Subiu o Rafael. Pegou firme o goleiro. Tricolou. E não peça. Para repor a bola aqui o Rafael. É noite de Paulistão. Se crê de 2024. Penúltima rodada da primeira fase. No domingo que vem tem a última rodada. A gente vai mostrar Santos e Inter de Limeira direto da Vila Belmiro. E aí no outro domingo. Quer dizer, no outro fim de semana, né? De 16 e 17. Os jogos das quartas de final. Quartas de final, jogo único, tá? Tanto quartas de final como semifinal. Regulamento do Campeonato Paulista é o mesmo dos anos anteriores. Quartas de final um jogo só. Semifinal um jogo só. Mando do time de melhor campanha. E a final em dois jogos. Primeiro jogo do domingo de Páscoa. O segundo jogo do dia 7 de abril. O São Paulo vem da mesma maneira. O Palmeiras muda como era de se esperar. São três zagueiros. O Pequenes vira zagueiro pela esquerda. O Mike faz a ala do lado. O Lázaro sem a bola vira um lateral pela esquerda. Numa linha de cinco como era o Hendrik. Com isso o Hendrik vai jogar mais à frente. Centralizado a partir da direita. Com o Flávio. O Rafael Veiga chegando. Zé Rafael no meio com o Aníbal Moreno. Uma escalação mais equilibrada. E o São Paulo mantém a mesma característica. Ainda mais depois do gol da vitória. Por um ponto parcial. Palmeiras vai tentando ocupar o campo do São Paulo. Lá vem Vedão. Bola para o Piqueires. Já levantou a cabeça. Vem a opção de passe. É o Zé. Anissou na marcação. Aí o Zé recua. De novo vem Murilo. Esses primeiros cinco minutos do segundo tempo. Praticamente só o Palmeiras tem a bola. Deixadinha do Mike. Tomou a pegada lá o Mike. Henrique vai levando na individualidade. Carrinho na bola do Diego Costa. Ela volta para o Henrique. Diego vem do carrinho de novo. A Neuza Inês Bach. Assistente lá. Está dando escanteio. E o Abel. Xingou aquele palavrão. Num bom português. O Abel queria falta em cima do Henrique. Nós vamos ter a jogada mais de perto agora. Primeiro o Diego Costa. Tenta o bote. Está na bola. O Henrique vai. Pega de volta. A boleda vem. Aí o Diego Costa vem. Nesse carrinho. Estava bem de frente para o lance assistente. O Diego Costa vibra como se fosse o gol. É o gol do zagueiro. Ficou só no escanteio mesmo. O João Abel está reclamando o Mike também. O Jorge. Está caindo até agora. E o quarto árbitro agora se aproxima do Abel. Porque ele foi muito cobrado. Não só pelo Abel. Mas por toda a comissão técnica. E agora o Abel se comunica com o árbitro da partida. E recebe as homenagens do Moromis. O Abel Sprat beijou, hein? Vem Gabat. O escanteio. O primeiro escanteio do segundo tempo. Lá vem Verdão. Levantamento flaco. Subiu. Olha o Henrique. Desviou. O que não vale. A Neuza e Neisbach pegou o impedimento do Zé Rafael. Se ele não põe o pé na bola, vamos ver. Aí tem o Flaco. A condição do Henrique é legal. Aí o Wellington está dando a condição. É, eu acho que tem que ver se essa bola entraria, né? O que estava impedido é óbvio que estava. Agora a questão, né? Veloso. Você vai entrar direto. O Henrique, inclusive, chegou a dar uma bronca no Zé Rafael aqui. É, eu estava passando pelo Rafael já. Isso é difícil a recuperação. E aí talvez ela entrasse mesmo sem o toque do Zé. E houvesse uma interpretação se o Zé participou ou não. Aí o VAR ia olhar isso. A arbitragem também. Mas dá toda a impressão de que ela entraria mesmo, hein? Sem o pezinho do Zé ali. Que queres? Mas é o Palmeiras indo pra cima desse... Segundo tempo. Acabou de ter o gol do lado. Lá vem Burilo. Almeiras é com toda a impressão. Olha o Henrique aí, ó. Tentou girar. Foi pro chão. Fata do Diego Costa em cima do Henrique. E o Henrique com... Olha a mão ali na lombar. Parece que está sentindo bastante. Porque é aquela chegada do zagueiro, ó. E é. E é aquele choque que acaba acontecendo, né? A perna pega. Mas na verdade é... É nas nádegas, né? É no poupon do Henrique. E na nossa hashtag Paulistão na TNT, o Adriano, o pai do Kevin, quer do presente de aniversário amanhã pra ele. A vitória tricolor. Tá todo mundo fazendo aniversário. Acho que é um bom jeito de ganhar um... Um chamamento nosso aqui na hashtag. É, tá estranho. Minha minha filha completa com a nossa. Não, então vai, viu? Ó o Veiga, levantamento. Murilo e Rafael subiram. O Murilo tá caído com as mãos no rosto. O Murilo ficou caído lá na área, hein? Jogada seguiu. Lázaro ganha o lateral. E o Murilo tá lá dizendo que foi atingido, hein? Cobrança enorme do Abel aqui. É a reclamação de um possível pênalti lá no lance com o Murilo. Vamos ver, ó. O Rafael vem pra socar a bola, mas ele não acerta a bola, não. Ele acaba acertando a cabeça. No zagueiro do Palmeiras. Vai todo mundo pra cima do Candançã. O VAR vai ter que checar isso aí, hein? O VAR tá checando. O Candançã ainda não autorizou a cobrança do lateral, porque ele tá esperando lá a Daiane dos Santos, que é a Daiane Muniz dos Santos, que é a árbitra hoje de vídeo. Podemos ter um pênalti marcado aqui do Morubis, hein? O Candançã é um árbitro jovem, é o segundo clássico da carreira do Candançã. E vamos ver, ó. Vamos ver de novo. De novo, ó. O Rafael vai pra... Ah lá, foi chamado. O árbitro foi chamado. Podemos ter um pênalti marcado a favor do Palmeiras. O Candançã vai ao monitor. E a gente vai acompanhar a checagem ali, junto com ele, ó. Aquele... Primeiro ângulo de repetição que a gente mostrou, ó. Ó. É, não dá a impressão do Rafael pegar em bola mesmo, né? Parece pegar a cabeça do Murilo. É. Né? Ele, pra mim, só atinge a cabeça, né? O primeiro atinge a cabeça, né, Veloso? O Murilo atinge a primeira bola, e depois sofre um impacto na cabeça. Então, isso aí, como o Rafael não toca na bola, toca na cabeça do Murilo. Depois que o Murilo toca na bola, ele tem que marcar o pênalti. Agora ele tá vendo um ângulo lateral. Tá vendo uma segunda imagem. E vamos ver a decisão do Candançã. Pediu um segundo ângulo ali. Acho que ele já tomou a decisão, hein? Vamos ver, ó. É. Fez lá o debate com a Dayane. E atenção! Pênalti! E amarelo pro Rafael. É! Pênalti pro Palmeiras! Do Rafael em cima do Murilo. E o Abel agora dá uma respirada. E senta ali no banco. E o Palmeiras vai ter a chance do empate aqui do Morumis. Que coisa, né? Que semana. Na semana da convocação do Rafael, dois dias depois, ele acaba cometendo um pênalti. No choque rei e tomando cartão. Mas é uma bola difícil, viu, Jorge? Porque ela tá longe. Uma bola viajada. Mas ela sai muito longe aqui do gol. E ele tem que sair. E normalmente você pode cometer esse erro de errar o tempo da bola. Como o Murilo se intensificou e foi limpo na jogada. Por exemplo, o Murilo, a gente tá vendo aí, ó. Ele não faz a falta em momento nenhum. Ele só disputa por cima e ganha do Rafael. O Rafael toca na cabeça do Murilo. Aí não tem outra alternativa com o VAR ainda. Você vendo a imagem em câmera lenta, ele tem que marcar o pênalti. Jorge. Oi, Bibi. Um pênalti desses é absurdo. Repete constantemente o técnico Thiago Carpini pro auxiliar número um aqui na beira do campo. E eles também checaram se havia impedimento na batida de falta do Veiga. Não houve, né, pelo traçamento das linhas ali do software. Tudo foi checado aí. E Facu Lopes pegou a bola, mas deixou claro pro Veiga bater. Aliás, na semana fizeram isso, né? Cada vez mais. O próprio final do Mundial. Na final da Recopa, essa semana, o Marcelo fez isso, lateral do Fluminense. Palmeiras na final do Mundial contra o Chelsea, o segundo gol. Pois é. O próprio Palmeiras já tem histórico, né? Então vamos lá. Rafael Veiga. Rumo ao centésimo, né, Fragoso? Rumo ao centésimo gol da carreira. Pode marcar o gol de número 88 também, que igualaria no século XXI, na artilharia ao lado do Tudo. Feiga toma distância. Pode marcar o seu centésimo gol na carreira e empatar o choque gay. Já foi autorizado. O Rafael vai saltitando ali em cima da linha. Lá vem, Veiga, pesquedo. Gol do Palmeiras! Rafael Veiga de pênalti 100 vezes na carreira. Batida segura de um dos grandes nomes dessa era vitoriosa do Vedão. O Rafael tenta chegar, mas não consegue. São 100 gols na carreira de Rafael Veiga! E o Clássico está empatado e o Palmeiras volta diferente para o segundo tempo. Um para o São Paulo, um para o Palmeiras, para o Betting, e... O Rafael fez, tentou esperar, né? Eu acho que está certíssimo, né? Porque o Veiga pode bater em qualquer lado, né? O Rafael vem de um momento brilhante. Supercopa aí no Mineral, defendeu dois pênaltis e o São Paulo foi campeão. Desconfusão aqui, né? É um amarelo para alguém da comissão técnica do São Paulo. Mas justo pelo que aconteceu, sobretudo no segundo tempo, com a mexida do Abel, que agora corrigiu o time. O São Paulo tem que sair para o jogo. Estava aceitando muito essa pressão do Palmeiras, Veloso. É, o Rafael, Mauro, assim como eu, esperava que o Veiga, o Rafael Veiga, batesse no meio do gol. Estava esperando uma batida mais segura ali no meio. E o Rafael ficou esperando também. Aí o Veiga tirou, aí não dá tempo de reação para o Xené na bola. Olho no Hendrick, tá? Tá sentindo? Ele recebeu um spray nas costas. Estava sentindo muitas dores, muitas dores ao longo do protocolo do VAR. E, por enquanto, não pediu substituição, mas ele veio sentindo muitas dores nas costas. E agora a gente tem Luan e Lucas. Choque de cabeça, os dois estão caídos ali. E, ó, vou aproveitar para falar, já que o jogo parou, de outro baita sucesso de bilheteria. Esse está chegando agora, dia 28. Godzilla e Kong, o novo império, vem aí nas telonas. Uma nova aventura cheia de ação, onde eles vão lutar juntos contra uma ameaça à existência do mundo. Dia 28 de março, somente nos cinemas. Jorge, Fala, Bibi. Eu estava até agora tentando entender qual exatamente o membro da Comissão Técnica do São Paulo tinha sido expulso. Mas foi o auxiliar técnico do técnico Tiago Carpini, o Stefano Dijan. Agora ele já está deixando o campo. É porque depois que o pênalti foi marcado e convertido pelo Rafael Veiga, tanto o Carpini, quanto o Stefano, quanto também o Otávio, membros aqui do staff do clube, da parte da Comissão Técnica, ficaram insistentemente cobrando o quarto árbitro e também o assistente número um. E aí, a partir dessas reclamações um pouco exageradas na compreensão da arbitragem, o Stefano acabou recebendo o cartão vermelho. É, muita reclamação ainda pelo lance do pênalti. A gente estava mostrando as odds ali. 3.87 a odd atualizada de virada do Palmeiras, tá? O empate que é o resultado. O resultado... não. 3.87 a São Paulo, 2.89 o Palmeiras e 1.91 a odd do empate, que é o resultado de agora, tá? As odds vão sempre se atualizando ali e a gente vai colocando na tela pra você. Vegares, o jogo recomeça o Palmeiras empatando aqui no Morubis. Foi buscar o empate nesse início do segundo tempo. Olha o recuo pro Murilo. O juiz vai parar o jogo, hein? O juiz vai parar o jogo porque é o seguinte, lá do outro lado tem jogador caído, que é o Ferreirinha. E ele tá ali na beira do campo, mas você vê que ele tá com a mão dentro do campo, né? Foi nesse lance aí com o Mike. E aí chegou o Hendrik chutando bola, chutando tudo. O Ferreirinha ficou sentindo e o árbitro foi justamente pedir pra que ele saísse do campo, né? Ele tava com um pedacinho do corpo dentro do campo pra que o jogo pudesse recomeçar e ele receber devido a autorização pra voltar. Voltou agora. Veiga. E o Palmeiras segue indo pra cima. E o Igor Vinícius tirando. Repote do Lázaro. Palmeiras que colocou Mike Lázaro no intervalo. O Carpini não mudou ninguém do outro lado. Luan faz o lançamento pra velocidade do Hendrik. Marboleda protege. Colou uma disputa ali do campo. O Hendrik foi parar na placa e o árbitro deu tiro de menta. Semana que vem tem Champions. Será que dessa vez o PSG não vai... não vai fazer vexame? Será que a Real Sociedad consegue a virada? Real Sociedad e PSG. Três e meia da tarde. Próxima terça. Na TNT e na Max. Também tem Bayer e Lázio na terça-feira. Max também vai mostrar. O Bayer vai tentar a virada. Lá vem Ferreirinha. Velocidade do São Paulo. Wellington ficou pedindo. Ferreirinha trouxe pro meio. Foi passando. Chegou no Lucas. Olha o Wellington. Mike vem antes. Vem na boa o lateral do Palmeiras. Olha o Flaco. Tem o Pablo Maia ali acompanhando. Pablo Maia ganhou. Juizão manda seguir. Esse é o Lucas Moura. Bola pro Alisson. São Paulo ainda não. Não atacou praticamente no segundo tempo. Torcedor vai tentando fazer o time crescer de novo no segundo tempo. Passa errado. Passa errado do Pablo Maia. Olha o Flaco Lopes disputando. Tem carrinho no Alisson. Bola volta pro São Paulo. Aí o Lucas vem buscar. Tem o Igor Vinicius aberto aqui. Tem ladrão chegando. O Vega tava chegando de ladrão. O Aníbal vem do carrinho. O Palmeiras tá ligado nesse segundo tempo. Carrinho pra cima do Lázaro. Na bola. Carrinho do Igor Vinicius. Tudo valendo. Aí o erro de passo. Presente pro Zé. Piqueires. vai voltar. O Luciano vai pra cima. Já tem Rony no Palmeiras. Vai ser a terceira mexida do Abel. É que o Hendrick tá sentindo mesmo. Ele percebe que ele tá andando mais em campo. Não tá disputando. O Hendrick tá com esse problema ali nas costas. e provavelmente é ele que vai dar o lugar pro Rony. Zé Rafael, porta no chão. Faz o lançamento. O Mike torre. Chega. Joga pra área. A bola bem rasteirinha. Bem fácil aqui pro Rafael encaixar. Vamos pra 20 do segundo tempo. O São Paulo foi pro Intervalo vencendo. O Palmeiras empatou no segundo tempo. Olha que pó. Que deposição do Rafael. Hendrick. Voltou pra roubar. Trompou com o Ferreirinha. O Ferreirinha levou a melhor. O Luciano tá na área. Cruzamento pra ele. Luciano tentou. Caiu. Levantou. Briga com o Aníbal. Bola pra trás. O Wellington. Teve que trazer pra canhota, né? Caiu no pé ruim. Ferreirinha. Pé direito. Ferreirinha foi limpando. Abriu espaço. Passo. Se é Rafael. Trava. Tira o Zé. E depois. É derrubado e sofre a falta. E o Igor Vinícius vai lá. Reclamar com o Candançã. E claro, o lance do gol de empate do Palmeiras é outro candidato ao lance do jogo. Da partida do Belance Pet Nacional. Que no último lance a gente vai definir. Aliás, a gente não. Vocês. Rony vem aí. Vamos ver se já vai ser agora, né? Aproveitando a parada do jogo. Aproveitando a parada do jogo. Deixa eu falar pra galera que já começou mais uma temporada de largados e pelados, hein? Terceira temporada. Dez brasileiros tentando sobreviver 21 dias sem roupa, sem comida, sem água, de um clima totalmente imprevisível. No Discovery, a galera já pode acompanhar e na Max, você também já pode acompanhar os episódios. E o Candançã tá mandando esperar aqui, hein? Deve ser aquele lance lá, reclamado pelo São Paulo. É, não autorizou a cobrança da falta, não. O pessoal do Palmeiras já queria bater, ele mandou voltar. O VAR tá checando alguma coisa aí, hein? O jogo fica parado. E o Rony, enquanto o jogo do Recomeça, não pode entrar, né? E ó, o Flaco, o Flaco já percebeu que vai sair, hein? Deu pra flagrar na imagem, o Flaco dando uma olhada aqui pra beira do campo, fez até uma cara assim, meio... Já piscou a placa. É, ele percebeu e fez aquela cara tipo, putz, lá vai ser o Flaco. E o VAR tá checando, hein, gente? Daquele lance do São Paulo reclamou no início da jogada, agora perigosa. Ah lá, ó. O Luciano dentro da área com a marcação do Piqueires. Reclamação desse toque na perna aí, se foi pênalti ou não, e ele foi chamar o monitor. Podemos ter um pênalti marcado a favor do São Paulo. Em cima do Luciano. Vamos ver a decisão do Candançar, hein? Ó, tamo vendo de frente, esse ângulo a gente ainda não tinha, né? Não tinha mostrado. Na disputa lá do Piqueires com o Luciano. Ele força em cima da perna do Luciano. Ele perde o equilíbrio. Meio que cai, aí o Luciano cai também. Vamos ver. Olha o toque por trás ali. Torcedor do São Paulo já vai aí. Cantando, soltando a voz, sentindo que pode ter um pênalti aí, o São Paulo pode passar à frente de novo. Esse é um lance bem mais discutível. É, tanto que ele até tá levando mais tempo pra checar, né? Com certeza. É, assim, bem mais discutível. É aquele que qualquer decisão é válida. Você pode achar que é a carga, acho que é, pode achar que ela é do jogo, que não é um lance imprudente, temerário, claro, não é com o uso de força excessiva. É um lance discutível, sim. E nenhum clássico tem um peso maior, né, Mauro? Não, e você para até discutir se era o caso do VAR chamar também, se você achar que não foi nada. E tem, eu acho que tem, né, o Veloso, o joelho direito, né? E além disso, repare esse ângulo aí, ó. É, tem toque, o Luciano dobra a perna e acaba caindo. Ele viu o lance. Esse toque aí sem bola. Ele tinha boa visão do lance na hora. Olha esse ângulo aí. E o Piqueires é diferente, o Piqueires ele perde o equilíbrio também, né, e acaba atingindo. Você pode marcar, tem elementos pra você marcar assim como pênalti, tem elementos pra você discutir que não, que é um choque de ar. Agora é o lance bastante discutível, sim, ou seja, teremos polêmica por muito tempo. Seja qual for a decisão, complexo e difícil pra verdade. É, pelo ângulo ali onde ele aparece na repetição, esse agora, ele viu o lance, né? Ele viu o lance na hora. E ó, mantém a decisão do campo, a decisão do momento do lance, ele não deu pênalti. O Candançã não deu pênalti, apesar do chamado do VAR. Não, mas vai ter discussão desse último lance hoje, hein? Eu não teria marcado o pênalti aqui da cabine, depois eu marcaria. Ou seja, é um lance polêmico mesmo. É, quando vai pra TV, pro VAR, é difícil, porque tem o toque por trás, aí a intensidade, que é difícil de a gente... Também. É, a intensidade do choque ali, se derruba, se não derruba, aquele toque. Mas o que aconteceu, o toque ali do Piqueires por trás, aconteceu. E era o Flaco mesmo, né, Fragoso? Ele mesmo. E ele sai, inclusive, bastante irritado, puxa a camisa, joga a camisa no banco. Tá muito irritado o Flaco. Aí, claro, a gente não pode supor nada, que ele tá irritado com o Abel, que ele tá irritado com alguém. Pode estar irritado com a própria atuação, né? Mas, fato é, saiu muito irritado o Flaco. Três mudanças do Abel, Rony em campo. Olha o Luan, jogou pra área, feica, tentou de primeira, afasta a boleda. É, o lance que vai dar muita discussão, agora ele vai dar mão do Luciano. E o Luciano fica enlouquecido. Aí, claro, né? Aí tem o acúmulo do lance do pênalti, né? E o Luciano já foi embora, inclusive, já foi substituído, né, Bibi? Já pegou o caminho. Exatamente, ele aproveitou o embalo, saindo o camisa número 10. Deu lugar ao 33, Eric. E deixando a partida também o camisa número 2 do São Paulo, Igor Vinícius, sendo substituído pelo 15, Michel Araújo. Interessante as mudanças. O Eric, acho que demorou pra entrar. O Luciano não tava tão legal e torto pela direita não rende. É um jogador de velocidade, qualidade, ambidece, interessante. Michel pode mexer a equipe do São Paulo também de várias maneiras táticas. E o Alisson deve fazer aqui a ala direita. Primeiras duas mexidas do Capini no jogo. Aníbal Moreno. Chegamos a 25. Olha o Vepul aqui pro Piqueires. Aníbal. Posse de bola de 58% agora do Palmeiras. Figueirinha, Murilo tá acompanhando. Figueirinha, tem Aníbal também. Figueirinha esperou, segura, tá completamente sozinho. Vai tentar fazer o cruzamento. E que ele girou meio esquisito, né? Uma espirrada ali do taco. Alisson. Consegue afastar o Lázaro aqui. E pode virar um lançamento pro Rony. Ele disputa com a boleda. A boleda vai pro chão. E é falta de ataque cometido pelo Rony. O final vai ser tenso demais. Olha lá. Esse foi o momento que a gente flagrou na hora, né? Quando o Flaco percebeu que ia sair, ele já ficou contrariado. E aí aquela reação que o Fragoso descrevia pra gente. Tirou a camisa, jogou do banco. Ficou chateado aí. Hoje passou em branco. E ele que vem sendo o homem gol do Palmeiras em 2024. Jorge. Oi. Vai contigo antes. São Paulo bateu rapidinho aqui. Já fez o lançamento. Botou pra velocidade, pra corrida do Eric. Aí o Eric não passou e fez falta depois. Diga lá, Bibi. Se do lado do Palmeiras o Flaco saiu chateado do lado do São Paulo, tanto o Igor Vinícius quanto o Luciano saíram irados, irritados. A pauta no banco de reservas continua sendo o pênalti não marcado a favor do São Paulo. Nesse momento, o Igor Vinícius, Luciano e também o Jandrei, goleiro reserva, muito indignados com essa não marcação. Isso vai dar muita repercussão na coletiva do Capini, zona mista. E dentro do último lance também. Olha o Henrique. Voltou, buscou. Ainda o Henrique. Perde um pouquinho de terreno. Chama aqui atrás. O Luan é mais Palmeiras no ataque, buscando essa virada. Rony. Descanteio, hein? O Kandançando e o desvio. Só pra destacar que o Eric vai fazer a ala direita, mais ofensiva, claro. O Bichão Araújo entra por dentro. É uma alternativa do Carpini pra tentar fazer o São Paulo mais ofensivo. No momento que o jogo tá muito mascado, muito picotado e bastante equilibrado. Venga, vai chegando. Ele que fez o gol de pênalti, o centésimo dele na carreira. Uma noite especial pra ele aqui no Morubis. Ele vem bater o escandeio. Torcedor do ventão no Brasil inteiro. Esperando essa virada. O Luan tá ali dentro da área. Lá vem Rafael Veiga. Pé esquerdo. Levantou. Subiu a defesa. Mike ajeitou pro Piqueires. Tenta fugir do Eric. Devolução pro Mike. Ainda tem muita gente lá dentro. Mike jogou pro tubulto. Sobe o Rafael. E o Rafael vai aproveitar, né? Vai tentar aproveitar a defesa do Palmeiras com os zagueiros no ataque. Piqueires cortou. Aí não conseguiu pegar legal na bola o Luan. Ele segue por ali. Rames. Rames. Vem aí. O torcedor se anima. Olha o Rony. Acreditou. Mike trombou. Vai pro chão. Rony divide. O Ellington ganha. Rony não desiste. O Ellington tira. Aníbal vem com o peito. Remote do Palmeiras. Mike. Aí o Mike faz o giro. Tava sozinho. Chama jogo aqui atrás com o Murilo. Já vamos pros últimos 15 minutos. O final do Clássico vai ser eletrizante aqui no Morubis. Zé. Aí a bola é pro Veiga. Olha o passo que ele encontrou pro Zé. Rapaz. Pro Lázaro agora. Vai tentar chegar. Lázaro. Devolução. Zé Rafael tá na área. Vai tomar cartão. Arboleda acabou atingindo do rosto. Amarelo pro Zé Rafael. Essa bola acaba subindo. E aí o Zé leva essa perna pro alto. E o Arboleda tá vindo, né? Rames Rodrigues vem aí. Primeiro jogo dele aqui no Morumbis. Depois do Fico, né? Nesse ano de 2024. E aí, ó. Vai realmente, né? A chuteira do Zé Rafael vai ali no rosto do Arboleda. Amanhã nós vamos falar muito também no Diplaca sobre os clássicos do fim de semana. O Diplaca é o bate-papo de futebol que rola todo dia. Com a equipe da TNT Sports, o Vitor Lopes no comando, os nossos comentaristas lá. Segunda, sexta, 10h30 da manhã. Você vai lá no YouTube, no canal do Diplaca. Já se inscreve pra acompanhar todos os dias ao vivo com o nosso debate bem humorado sobre futebol. Jorge. Rames em campo, Bibi. Já em campo, camisa número 55 deu lugar ao 47 Ferreirinha. Rames que faz hoje o segundo jogo dele na temporada. Michel vai agora abrir pelo lado esquerdo. Rames vai jogar por dentro centralizado como engante, como se fala em espanhol. E como ele joga melhor, evidentemente, com muita qualidade, inteligência, experiência. E agora parece que boa vontade também. Gabriel Menino e Caio Paulista vem aí. Ah, rapaz, aí eu quero ver essa arquibancada do Morumbi. Aí vai ser interessante esse momento. Já imaginou se tiver a lei do ex? Ai, ai, ai. Vamos ver. Hoje não. Hoje não, né, Cicinho? Por que não, Cicinho? Não, Veloso, não. Bom demais a gente ter os dois embaixadores do clássico aqui, é bom demais. Um pouquinho do termômetro da galera que tá vendo em casa, que tá tensa. São 31 minutos, tá tudo indefinido no clássico, vai ser até a última bola do jogo, galera. Galera que tá mandando muita mensagem, as hashtags tão explodindo. Choque game na Max, choque game na TNT. Muita gente na Max também maratonando as séries, aí dá uma paradinha, vê o Paulistão, depois maratona de novo. No novo app que chegou nessa semana, que tá bombando. Com muito mais conteúdos, muito mais completo pra você se divertir. É a casa da Champions também, é a Max. Ô Jorge, oi. Agora, o Palmeiras parece que aprendeu a jogar de uma forma com o Abel, e quando não joga dessa forma tática, com os dois jogadores abertos pelo lado, a gente tá vendo o Hendrick pelo lado direito, depois ele colocou o Lázaro pelo lado esquerdo no segundo tempo, e o Palmeiras é outro no segundo tempo. Encaixou a marcação, começou a ter posse de bola, foi pra cima, empatou o jogo, e tá dominando até aqui o segundo tempo, até esse momento. Então o Palmeiras melhorou muito com as mexidas, e principalmente quando o Abel coloca dois jogadores abertos pelo lado. E tá pronto aí o Caio Paulista, hein? O reencontro, vai ser hoje. São duas finalizações certas pra cada lado. Aí é muito pouco. Anisson vai lançar, pra quem? Ninguém do São Paulo, por aí o Lucas tava bem distante. E agora sim, as duas últimas mexidas do Abel Fragoso. Gabriel Menino entra em campo no lugar de Aníbal Moreno. E aí, a gente já escuta a reação do Morumbi. Tava bem distante. E agora sim, as duas últimas mexidas do Abel Fragoso. Gabriel Menino entra em campo no lugar de Aníbal Moreno. E aí, a gente já escuta a reação do Morumbi. O torcedor não perdoa. Rafael Veiga deixará o gramado, nesse instante, para a entrada do campeão da Copa do Brasil com o São Paulo no ano passado, Caio Paulista, em busca da sua primeira taça com o Palmeiras. E recebeu o cumprimento do Abel, agora o Caio, nessa entrada em campo. Palmeiras perde a força de marcação do Aníbal Moreno, mas o Zé Rafael faz uma partida fantástica, mais uma vez, a marcação. E tenta, como destacou o Veloso, ganhar o lado aqui com o Caio Paulista. Ele que trocou o São Paulo pelo Palmeiras. E aí, muita gente, na época, foi resgatar postes do Caio Paulista, enquanto jogador de São Paulo, provocando o rival. Agora tá do outro lado. Foi uma baita polêmica no momento dessa troca. É quase que, literalmente, pular o muro, né? Porque pra quem não é aqui de São Paulo e não sabe, os CTs de São Paulo e Palmeiras ficam colados um no outro. Aqui na Zona Oeste, aqui na Barra Funda. É literalmente um do lado do outro. Então ele tá fazendo o mesmo trajeto pra ir treinar, né? Só tá indo pro número diferente. Interessante aqui, Jorge, porque agora o Caio, como vem pelo lado pra ajudar na marcação, o Lázaro vai pra dentro, né? E a gente não viu o Lázaro jogando nessa função ainda no Palmeiras, centralizado ali no lugar do Veiga. E o Hendrik sufocou o Diego Costa nessa aí. Saiu com o bola e tudo. Escanteio pro Venão. Ficou difícil pro Diego Costa agora, hein? E o Rafael também ali fez um... Fez um sinal de negativo com a cabeça. O Gabriel Menino vai bater o escanteio. O Venga já não tá mais em campo, acabou de sair pra entrada do Caio Paulista. Quase 35. Palmeiras vai buscando a virada. Pro Palmeiras. É o Rony. Pro Gabriel Menino. Ele vai ter que girar. Devolução é pro Rony. Manda pra área a meia altura. Afastou o Alisson. Torcedor aplaude. Você vai percebendo o ambiente mais tenso. Naturalmente mais tenso. Faltam 10 minutos. Bola tá nas mãos ali do Gabriel Menino pra esse lateral. As opções estão marcadas. O tempo vai passando. Ele vai deixar pro Mike. Torcedor do São Paulo reclama entendendo que talvez tenha sido só estratégia pra ganhar tempo isso aí. Rony. Tira o Diego Costa só que bateu no Rony segundo a Neuza Inês Bach. Tá dando bola pro São Paulo. Próximo domingo tem a última rodada em Santos e Inter de Limeira. O Santos tá contando com o tropeço do Palmeiras aqui pra tentar ainda ser a melhor campanha da primeira fase. Domingo que vem. 3h15 da tarde na TNT e na Max. Todo o nosso time lá na Vila. Erick não passa pelo Caio Paulista. Erick perdeu. Caio Paulista leva. Bate no Erick. E aí como o desarme foi em cima do Caio Paulista. Torcedor aqui do São Paulo vibrou um pouquinho mais. São Paulo retoma o posto de responsável pelo maior público do Morumbis do ano e também do Campeonato Paulista. São 55.030 torcedores por aqui hoje pra uma renda de 3.693.222 reais. E com isso o São Paulo supera os 50.000 torcedores 132 de Santos e São Bernardo que também aconteceu por aqui. É e menos de um mês depois, né? Foi no dia 25 esse jogo. E rapidamente a galera tricolou. Bate o recorte. E o Gabriel Menino vai tomar cartão. Chegou atrasado e foi amarelado. E não só em São Paulo, mas é um momento muito legal do futebol brasileiro em relação a públicos dos estádios. A gente tem que enaltecer. É muito jogo com muita gente nos estádios. E o espetáculo com casa cheia é... É outra coisa. É outra coisa. E com saudades da torcida, da torcida, o estádio dividido. Até pra quem tá vendo na TV, não se engane, né? A TV não quer ver o estádio vazio pra todo mundo ver na TV. Pelo contrário, né? Quanto mais o estádio estiver cheio, mais gente vê o jogo na TV, né? O visual fica diferente. Atrai muito mais. Bola na área. Murilo. Murilo despachou. Aí vem Diego Costa. 37,5. Final de jogo. Reta final. Tá tudo aberto no Clássico. Aí o Arboleda saiu jogando. Ficou ali um pouco indeciso. Conseguiu o passe. Bola pro Lucas. Protegeu bem. Girou bem. Abriu com muita força pro Eric. Só tiro de meta. No WhatsApp. Você já sabe que a TNT Sports tem um canal pra... Essa galera aí, ó. Torcedora do São Paulo. Acompanhar as notícias. As falas do Carpini. Os memes. Os gols do Lucas. E também tem o canal do Palmeiras no WhatsApp, tá? De vez em quando o Rony dá umas bicicletas aí. Tem um vídeo legal que a gente corta e manda pra você lá. Todas as notícias do seu time. Tem os QR Codes aí respectivos. Só você apontar a câmera. E aí, todo dia no WhatsApp, você vai receber as notícias do seu time. Temos uma equipe enorme lá, atualizando você o tempo todo. Hendrik dividiu. Sobrou pro Rony. Tentou mesmo cair do bate do Diego Costa. Só que já tem um impedimento do Rony. Do próprio Rony assinalado ali. Daqui a pouquinho o último lance. Terminando o Choque Rei. Muita polêmica hoje. São Paulo reclamando de um possível pênalti não marcado do Luciano. Reclamação também naquele lance do Rios no primeiro tempo. Na jogada que sai o gol do Alisson. Tem as coletivas do Abel, do Carpini. Todo o nosso time aqui no Morubis. O último lance é daqui do Morubis. Assim que o jogo terminar, o Choque Rei vai continuar por aqui no último lance. Piqueires saindo aqui com o Caio Paulista. Tome vaia. Recuando pro Piqueires. Aí veio Everton. Já vamos bater 40 minutos. Piqueires saindo aqui com o Caio Paulista. Tome vaia. Recuando pro Piqueires. Aí veio Everton. Já vamos bater 40 minutos. O Everton vai nessa bola longa. Aí a matada do Rony. Matada difícil. Bate ali do Diego Costa. Ela sobra mais atrás com o Gabriel Menino. Palmeiras vindo de novo. Mais uma vez o Menino. Murilo corre. Chega antes do Lucas. Aí ele chega já. Meio que do desespero ali pra estourar. Domingo você vai ter dois jogos no YouTube da Cazé TV. A partir das 2h50 da tarde. Agua Santa e Corinthians. E Palmeiras e Botafogo. No YouTube da Cazé TV. Jogos da última rodada do Paulistão. E lembrando no próximo domingo então a última rodada. E no outro fim de semana 16 e 17. No sábado e no domingo. Aí a tabela vai ser divulgada. Já os jogos das quartas. Lá vem São Paulo. Bola na frente. Será que vai dar? O Alisson corre muito. E o árbitro vai dar. Escanteio. E o Alisson chama o torcedor do Morovis. E o Alisson já parece estar com pouco fôlego. E é interessante dois jogadores que cresceram demais atuando como volantes. O Zé Rafael Palmeiras e o Alisson. Uma ótima invenção do Dorival Júnior na temporada passada. Colocando-o como volante. Mas era com essa habilidade para chegar à frente como está fazendo de novo. O Rames dá um beijinho na bola. Ele fez gol e deu assistência quarta-feira. Ele está voltando ao São Paulo. Ele está começando finalmente em 2024. Ele vem para o escanteio. Subiu a defesa do Palmeiras. O Murilo tirou. Wellington. Recuando. Tem Rafael aqui com os pés. 41 minutos. O final é tenso. O final é nervoso. Você já está vendo a enquete aí do lance do jogo, né? Os lances dos gols estão empatados ali na liderança do último lance. Você vai saber o vencedor. Olha o Rames. São Paulo, São Bernardo, Dovo Horizontino. Como você viu ali na classificação desses três. Um vai sobrar. Um vai ficar fora das quartas, hein? É uma pena. Porque os três times têm potencial para ir longe. Olha o Rames. Cabeça levantada. Passe na frente. Devolução. Rames para Michel Araújo. Torcedor do São Paulo, que é o time atacando. Fica um pouco impaciente. Michel Araújo vem buscar. Aí o Rames deu o tapa olhando para o outro lado. Que isso! Michel Araújo. Piqueires toma a frente. Depois a bola é estourada. No Michel Araújo é tiro de meta. Olha, furtado. Quer dizer que domingo que vem tem o Oscar. Você já está pronta. Galera já está acostumada. É a casa do Oscar. É a casa das grandes premiações. Domingo que vem tem Santos e Inter de Limeira. Última rodada do Paulistão. Tem o último lance. Tem a grande festa do Oscar. Com a Ana Furtado e toda a nossa equipe na TNT e na Max. Uma semaninha para o Oscar. Lateral aqui para o São Paulo. Vamos para 43. Já já o último lance. A Tainá Espinosa hoje apresenta direto aqui do nosso palco. No gramado do Morumbis. Toda a repercussão e as polêmicas do clássico. Claro. E aí na eleição do craque do jogo. Zé Rafael e Veiga concorrendo pelo lado do Palmeiras. E o Alisson. Pelo lado do São Paulo. São sempre três indicados nessa eleição oficial da federação. Boa bola do Lucas para o Rames. Olha a invenção. Bola fatiada para o outro lado para o Michel Araújo. Encarou no meio de dois. Desarmado. Qualidade do Rames batendo na bola é qualquer coisa, hein? Olha o Hendrick, olha. Se tem habilidade de um lado, tem do outro também. Tem a velocidade, a explosão do Hendrick. Abril, Rony, cruzamento Disney. E aí o Rafael tem que mandar para o escanteio. Traiçoeira a bola. Ela pega do Diego Costa e ela muda. Muda a trajetória. Pega do peito dele. O Rafael vai nela assistir. Que manda para o escanteio. Tem escanteio, tem Gabriel Menino para a cobrança. É o Palmeiras depositando a esperança na bola parada. Para virar o clássico e para garantir. Hoje é a melhor campanha da primeira fase. Menino no levantamento. O Rony subiu. Bola ainda no alto. Segura o Rafael. E vamos ver se ele vai conseguir sair rápido. Para o Rames. Rames começa a jogada. O passe da medida para o Lucas. Tem o Eric aqui embaixo. Lá vem São Paulo. Wellington. Cruzamento. Lázaro tirou de cabeça. E aí o Palmeiras vai poder dar resposta. O final vai ser eletrizante. Lá vem Caio Paulista. Tomando as vaias. São Paulo cortou com o Alisson. O torcedor vibrou. O Rames ficou pedindo. O Eric soltou lá no meio. Michel Araújo. O Rames está aqui na ponta. A bola é para ele. Já vamos bater 45. Lá vem Rames Rodrigues. Foi cortando. Rolou para o Alisson. Devolução é para o Rames. Ajeitou o Alisson. Pintou. Passa a direita. Alisson. Ia saindo do choque rei com dois gols. E talvez o gol da vitória dos acréscimos. Desce. Olha essa placa. Dez minutos. Na jogada com o Rames. O Alisson de frente. Ele busca o canto direito. E ela passa muito perto. Jogadaço. São Paulo já fez isso nos 3x0 contra a Ita de Limeira. Jogadas boas, bonitas. Dá para arriscar um pouquinho mais. São Paulo parece um pouquinho mais encorpado nesse final de jogo. Só que dá para usar o termo, né? Porque com 10 minutos corretos de acréscimo, tem muita coisa. Ainda tem muito jogo. Agora o Zé deu uma enquadrada no menino ali. Acho que a distância está na marcação. Por isso que o São Paulo consegue criar. E o Rames entrou bem no jogo. O Zé, na hora que saiu a jogada aqui, a bola saiu para fora. Ele chegou no menino. Deu uma dura nele. E a gente está cobrando o melhor posicionamento dele ali. Nós vamos até 55. Se sim, essa bola passou perto demais. Foi na tua frente aí. Exatamente. Foi aqui uma grande jogada do Rames. É o que se espera dele, né? Um jogador com o talento dele. É o que tem condições de deixar o seu atacante na melhor condição de fazer gol. E dá para notar também o quanto São Paulo tem dificuldade em jogar sem o Kaleri. Não tem aquela referência. O próprio Rames, quando pega a bola, a primeira coisa que ele faz é levantar a cabeça para tentar procurar a área. E não tem o Kaleri. São Paulo sente dificuldade nisso. E ele fez isso exatamente agora. Pegou a bola e levantou a cabeça. Conseguiu lançar para o Eric. Bonita matada do Eric. Aí ele volta. O Rames fez o corta-luz. A bola passou. O Michel Araújo para o Rames. Aí o passe é para o Wellington. O Wellington chegou. Já olhou para a área. Cruzamento. Eric botou no chão. Preparou. Rolou. Alisson! Defesa do Everton. E o torcedor aplaude. Tem mais oito ainda, hein? Tempo para caramba aqui do Morubis. E assim que terminar, nós vamos para o último lance. Hoje direto aqui na Casa Tricolor. Toda repercussão. Todos os debates do clássico. Que apetite do Alisson. Foi lá para cima do Everton. Bola vai voltar de graça para o São Paulo. Para o Alisson e para o Zé Rafael. Parece que o jogo começou agora, Jorge. Eu cansei só de ver ele pressionando aqui. Pô, minuto 92. Você está louco. Rames Rodrigues. Vai girando. Camisa 55 do São Paulo. Rames vai fazer o lançamento. Aí a bola vem. É para o Eric. Eric dominou. Encarou o Caio Paulista. O tapa na frente. É para o Lucas. Saiu o Everton. E parece ter sido tocado ali no joelho direito. Sido atingido pelo Lucas. Fica caído lá. Está sentindo o Everton. E reforçando o São Paulo. Atingindo hoje o maior público do ano aqui no seu estádio. 55.030 torcedores. Numa noite de domingo. Está de parabéns. O torcedor tricolor. Como disse o Mauro. Estamos vivendo um momento muito legal. O Santos aqui colocou 50.000 torcedores. O Palmeiras sempre tem médias excepcionais no seu estádio. Momento muito legal mesmo aqui do futebol. do São Paulo. Paulistão com ótimos públicos. Quase que o Brasil inteiro já há alguns anos. Isso a gente tem que enaltecer mesmo. A gente só quer um pouquinho mais de paz. E sobretudo respeito. Olha o Rony. Tentou o tapa para o Caio Paulista. Chegou o Alisson. Que entrega do Alisson. Caio Paulista bateu rápido esse lateral. Rony vai para o chão. Levanta. O Ferranese queria a bola para o São Paulo. Ele deu para o Palmeiras. 48. O jogo vai pelo menos até 55. Aliás, como disse o Mauro, os corretos 10 minutos de acréscimo. Não é sempre que o árbitro dá o acréscimo devido. Saiu o Canançã. Mandou bem demais. Vai bem. Até 100. De 0 a 100 mesmo. Agora, nos lances, principalmente... Aí a gente discutiu depois. Principalmente o lance em cima do Luciano. Aquele lance do Rios no primeiro tempo. Se ele mandou bem ou não. Nós vamos debater no último lance já já. E a bola de graça. O Lázaro deu presente. Lançamento para o Lucas. Murilo chegou primeiro. O Lucas não desiste. Murilo vai para o chão. E o árbitro dá falta do Lucas para cima dele. O bandeira aponta e o árbitro confirma. Foi bem na frente aqui do assistente. Agora, ô Jorge, o que eu imagino que o Zé estava cobrando do menino é mais proximidade ali do Rames, né? Que entrou bem. Está distribuindo bem o jogo. Lançando. Fazendo com que a bola chegue com qualidade. Principalmente para o Michel aqui pelos lados. Então tem que estar próximo dele para não deixar iniciar essa jogada. Lázaro. Últimos 5 minutos. Tudo indefinido. Cai o Paulista. Será que vai ser na última bola? Cai o Paulista. Rolou. É para o Hendrick. Na meia lua. Foi dividido. Tira a zaga do São Paulo. E aí é a hora de tentar o contra-ataque. Aí é Rames. Aí o Pequenez na hora de tentar dar o bote. E o árbitro dá a falta. Falta de ataque. 50. São Paulinos, palmeirenses. Nesse momento ruendo as unhas nesse finalzinho. Passamos dos 50 minutos. Com a pressão do Gabriel Menino. Em cima do Michel Maraújo. O Hendrick também vem. Ajeitou de cabeça. Botou no chão. Partiu para cima. Hendrick fica caído. O árbitro mandou tudo seguir. Murilo dividiu. Lucas já se levantou. E o Hendrick vai se levantando lá agora também. Aí o toque do Luan. É para o Pequerez. É Palmeiras no ataque. Pequerez olhou para a área. Tentou cruzar. Bola não chega. O Alisson não deixa. Pequerez disputou. Caio Paulista botou no chão. Volta para o Zé Rafael. 51 minutos. O Zé Rafael levantou. Subiu o Arboleda. Menino. Vamos ver se tem outro cruzamento. Menino tenta. É bloqueado. Michel Maraújo bloqueou. Faltam 4 minutos. Menino recuando. Que final nervoso do Choque Gay. Zé Rafael. Menos de 4 minutos agora. A bola do Zé para o Luan. Luan abre. Aí o Mike. Deixou a bola escapar. São Paulo tem pressa. Cobrou rápido. Aí o Toque na frente. O Wellington. O Mike veio por trás ali. É. O Wellington saiu com o bole todo nessa, hein? Cobrança do Mike. Zé Rafael. Vai ser drama até a última bola. Até o último segundo. Recupra o Luan. Ele abre aqui do Piqueires. O Piqueires tem espaço. Já levantou a cabeça. Já tentou a bola longa. Fica longa demais. Fica nas mãos do Rafael. Sai jogando rápido para o Wellington. Agora faltam 3 minutos. Torcedor do São Paulo tem pressa, né? Que é uma saída mais veloz ali do Wellington. Ele foi driblando 2. Vai tentar passar por mais um. Ficou difícil. Mas tomou a falta. E arriou ali o Wellington. Cobrança já foi feita. Ramos Rodrigues. O Zé colou nele. O Ramos levanta. Qualidade da bola que sai do pé do Ramos é coisa de maluco. Michel Araújo. Tirou a zaga. Voltou. Ramos Rodrigues. Ajeitou. Vem pancada. Em dois tempos a defesa do Everton. Demorou para estrear o Ramos Rodrigues. Mas é uma ótima opção que o São Paulo passa a ter a cada minuto, a cada jogada. A gente falava muito da chegada do Lucas, né? Que sempre parecia um jogador de uma outra rotação. E o Ramos parece outro nível de qualidade de passe. É muito diferente. E o Carpini achou uma forma inteligente dos dois jogarem juntos, né? Não que seja o melhor posicionamento do Lucas ser o jogador de referência lá na frente. Mas é uma forma dos dois conseguirem jogar juntos. Menos de dois minutos. E vem São Paulo com Wellington. E o torcedor vem junto. Afasta Mike. E a galera do Palmeiras também torcendo na tela da TNT, na tela da Max. Um minuto e meio. Torcedor do São Paulo quer velocidade do time no finalzinho. Torcedor do Verdão acreditando na virada. Aí vem Piqueires. Já vamos para o último minuto. E daqui a pouco tem o último lance. Segura Caio Paulista. Saiu com o bole e tudo. E aí o gosto para o São Paulino é especial, né? Torcedor rói as unhas. Olha para o campo. Tenso. 54 minutos. Vamos chegando. Pode ser a última bola do Clássico. Vamos ver o Ferraresi ali. Ferraresi vem aqui cobrar o lateral. Lucas. Levanta. Rames estica a perna. Ferraresi tenta devolver. Levanta. Rames estica a perna. Ferraresi tenta devolver. Bate na cabeça do Lázaro. É outro lateral para o São Paulo. Torcedor tem pressa. Rames. Aí ele recomeça com o Arboleda. São os últimos segundos do Clássico. Torcedor não está satisfeito do que é nada de empate, não. Arboleda lançou. Matada bonita do Rames. Bate do Zé Rafael. Teve torcedor pedindo toque. Brigou por ela. Pablo Maia. Canhou. Está tudo valendo. Menos de 30 segundos. Arboleda levanta. Levante errado o Arboleda. Lateral para o Palmeiras. Vai terminar o Clássico. Terminando. Vamos direto para o último lance. Vamos ouvir os personagens do Clássico. Vamos ouvir as coletivas do Carpini, do Abel. Vamos debater os lances polêmicos. 55. É fim de jogo aqui no Marubis. O São Paulo saiu na frente. O Palmeiras empatou no segundo tempo. Mais de 55 mil pessoas viram aqui o segundo choque rei do ano. Boa noite, Tainá. Boa noite, Jorge. Boa noite para todo mundo estar junto com a gente aqui. Você tem Clássico, tem polêmica. Não tem muito como a gente fugir disso. E mostraremos os lances para ver se a gente concorda ou não com as decisões da arbitragem aqui. De um pênalti que aconteceu em cima do Murilo e o VAR chamou e o árbitro deu. E depois um outro possível pênalti que teria acontecido para o São Paulo que o VAR chamou e que o árbitro não deu. A gente vai falar sobre isso aqui enquanto a gente está vendo imagens do jogo. E daqui a pouco a gente vai ouvir os personagens desse choque rei. Que acaba empatado aqui no Morumbis, assim como acabou empatado também.